Como é que você tá? Eu sou o Rogério Villela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua, não é pequeno mandíbula? É, nem sempre, mas hoje com certeza. Nem sempre, na maioria das vezes, um cara que não mora no porão que nem a gente, a gente vive nesse porão aqui, tem a vida melhor do que a gente. É, é um privilegiado. E o Paulo Ricardo que tá com 192 anos e tá melhor do que a gente, cara? Com esse cabelo incrível. Com esse cabelo incrível, com essa pele incrível. Nossa, eu era moleque e ele já tava fazendo sucesso e tá aqui fazendo sucesso e o cara, pô, eu tô muito mal, cara. Você tem que me ajudar a comer direito, a treinar, a fazer as paradas. Ele tava falando que ele corre, cara. O que que a gente faz? Faz nada. A gente come jujuba. A gente come jujuba. Então, antes de falar com você, Paulo, eu queria que você falasse com o pessoal que tá na live, como eles participam com perguntas. Pro pessoal mandar suas perguntas, comentários ou seu jabá, é só mandar um super chat. Os valores estão fixados no chat, é só ir lá no comentário do Inteligência, vai ter tudo certinho. Os valores pra você participar. Lembrando que a gente lê as melhores perguntas, os melhores comentários, o jabá a gente consegue fazer. Sim. Mas as perguntas... Mas se a pergunta tem que ser boa, não adianta também pagar pra xingar. Gustavo. Diga. No Vênus, a moeda são os parques. E aqui qual é a moeda? Moeda é... Reais. Reais mesmo. Reais. Dólar. 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 Euro. Libra. É, tem gente do mundo inteiro que manda dinheiro. Iene. Iene. Iene, aqui o pessoal participa... Iene parece que é muita grana, né? Às vezes tem 10 mil ienes, você vai fazer a conversão, é 2 reais, né? Uma coisa assim. É, é. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a ficar esperto. Às vezes o valor parece muito alto, eu faço a conversão lá rapidinho. Exatamente. Não é tão alto assim. Então... Você tem que ficar ligado que tem essa diferença entre a conversinha e a conversa. Aí o cara manda 20 libras. O que que é? Dá pra comprar um... 20 libras, é. É. 6 milhões de reais. Paulo, obrigado por ter vindo aqui. A gente se encontrou ontem numa loja de... Sim, de instrumentos musicais, microfones e tal. Exatamente. E eu sou um cara interesseiro. A primeira coisa que eu peço é, antes de começar a conversa, é o meu presente inútil. Você lembrou de trazer? Te avisaram aí? Que o cenário é cheio de presentes inúteis aí, né? Lembraram. Mas eu que esqueci. Porque eu vim de outro negócio e outro negócio. E peguei as crianças, fui tomar um sorvete. Esqueci. Mas eu vou te trazer um negócio útil. Mas o que que é? Você já sabe o que que é? Ah, eu fiquei completamente maravilhado quando eu soube que você é um puta de desenhunte de quadrinhos. Eu sou um puta fã de quadrinhos. Então eu vou te trazer alguma coisa de quadrinhos. Que eu tenho relíquias, eu tenho Homem-Aranha número 1. Claro que eu não vou te trazer isso. Mas eu posso trazer pra gente ver aqui e curtir. E vou pensar numa coisa... Porque realmente, antes de... Teve um momento aí na minha adolescência que eu jurava que o meu grande sonho era desenhar pra Marvel. Sério? Você chegou a pensar sobre isso? Eu fiz Escola Pan-Americana de Artes, né? Eu fui professor lá. Ali nos jardins. Sensacional. A diferença. Na Grunilândia ou na Botero? Na Grunilândia. Na Grunilândia? Dei aula na Grunilândia. Mas a sede é antiga, não essa nova, bonitona de vidro. Não, antiga, antiga. Eu lembro, em umas casas lá. Mas aí eu tenho até hoje. Você não vai lembrar quem era seu professor, não, né? Não. Manuel Victor não foi seu professor. Não, imagino. Saberia, eu saberia. Sabe, né? Eu devia ter uns 13 anos, assim. É, 14 anos. Aí eu comecei a escrever e eu achei que eu tava escrevendo melhor do que eu desenhava e do que eu jamais desenharia. E aí eu comecei já a estudar canto e violão. E aí o desenho ficou como uma lembrança da minha... E eu tive... Isso me lembra uma conversa que eu tive com o Angeli. Porra! Eu falei com ele em algum momento, a gente tava batendo papo, eu falei pro Angeli, você sabe que quando eu era garoto o meu sonho era desenhar quadrinhos. Ele falou que quando eu era garoto o meu sonho era cantar numa banda de rock. Então a gente trocamos de sonhos na adolescência. Mas teve uma época nos anos 80 que qualquer moleque queria ter uma banda de rock. O que hoje é ser youtuber talvez. O Angeli, Laerte, essa turma, eles foram, os piratas de TT, foram uma banda de rock, né? Glauco, eles eram uma banda de rock dos quadrinhos. Os quatro amigos. É, os três amigos. Não, os três amigos. Eu vou até fazer já um jabá aqui, porque durante a pandemia eu tenho um grande amigo que além de advogado é um puta especialista em Shakespeare, que tá lançando Shakespeare e os Beatles agora. E é o Zé Roberto Castro Neves. E ele me convidou no passado a participar de uma coletânea chamada Brasileiros, onde vários brasileiros falariam de outros grandes brasileiros que têm que ser sempre lembrados. E tem coisas assim incríveis, né? Tipo o Bial fala do Rondon, Fernando Henrique fala de Tancredo, Fernando Montenegro de Irmã Dulce. Eu falei de Cazuza, com quem eu tive o privilégio de conviver desde os 18 anos. E esse ano ele concebeu outra coletânea de textos sobre o livro que mudou a sua vida. E eu escrevi sobre o On The Road, do Jacques Kerouac. E aí tem toda aquela coisa que, de certa forma, aquele final dos anos 50 e a explosão do rock lá fora. Aquilo aconteceu aqui no Brasil com esse ato de 30 anos, mas tudo bem, né? Então eu tava lembrando dessa cena incrível do Alex Valauri, a rainha do Frango Assado, do Teatro Doni Torrinho, com todo esse underground e Angelia era o máximo, né? Bob Cuspe, Rebordosa, Doi Jorge. Era uma banda de rock, né? Praticamente. Então tem essa coisa assim. Eu vou pensar em alguma coisa, eu vou te dar uma relíquia aqui que orne com essa decoração. É, que tudo vai pro cenário. Totalmente. Bate-caverna. Total, né? Eu adorei, adorei. Bem quadrinhos. Analógico. Pô, mas fiquei feliz de você gostar de quadrinhos, cara. Muito, 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 muito. Eu não tinha mais onde guardar. Era quando nós nos mudamos, né? Eu nasci no Rio e as primeiras mudanças do meu pai, primeiro foi Floripa, depois Brasília e depois São Paulo. Eram caixas e caixas e caixas de mudança. Meu pai é militar. Ah, tá. Engenheiro do Exército. Então você foi pra... Fui pra Floripa um ano, quando eles foram construir aquela segunda ponte. Depois de um ano, Floripa, um lugar delicioso, eu amei. Depois Brasília, três anos, que ainda era ali no final dos anos 70, um lugar meio esquisito, ainda em construção. Aí eu não me dei bem com aquilo. Uma coisa que, né? Aquela utopia comunista, né? Do Neymar, onde as quadras eram as asas, né? Asa Norte, Asa Sul. E aqui só tem militar, aqui só tem diplomata, aqui só tem professora, aqui só Banco do Brasil. E aquilo era muito esquisito, né? E depois de três anos, felizmente, ele foi transferido pra São Paulo. E... E eu tava com que idade, né? Eu tava com 14 anos. E aí aconteceu tudo, né? Porque São Paulo tinha o Museu do Disco, o Siciliano e tal. E eu caí de cabeça ali, comprava a revistinha adoidado, aqueles lugares. Tinha uns lugares que eram cebos, né? Tipo uma montanha. Na São João tinha um. Na São João, exatamente. São João Guipiranga. Não sei se tinha a Devir mais pra frente, não sei se você pegou na época da Devir. Não, não peguei. Mas eu era... Isso é anterior. Fiquei maluco com aquilo. Aí não tinha mais onde pôr. Eu tive que doar muitas revistas. Eu comecei realmente com Marvel e tal, mas depois a gente vai expandindo, né? E Mônica e Disney. Aí você vai comprando de tudo, tudo tem um negócio. Mangá, você nunca pegou a fase do mangá? Eu não peguei o mangá, mas eu peguei muito europeu. Aquele cara do Oclinhos. Como é? Aquele meio robô, assim. Cara, é... Lembra dele? Lembro, lembro. E Moebius. Moebius pra cara. Os quadrinhos europeus eu adorava também. Rancherox, não é? Rancherox. Exatamente. As coisas violentas pra caramba. Exatamente. Ih, porra, Valentina de Crepax. Lembra do desenho animado Heavy Metal? Valentina eu tenho até hoje. É, Valentina? Freak Brothers, Robert Crumb. Os caras estão lançando tudo de novo agora. Adoro tudo isso. Adoro, adoro. Que tinha Metal Roulan e depois a Heavy Metal aqui no... Aí fizeram um filme, um desenho animado. Exatamente, eu lembro. Era final dos anos 70, começo dos anos 80. Foi o estouro disso aí. Exatamente. Aí tinha aquelas coisas, né? O Bande de Cine, tinha o mais... O Mortadela e Salaminho e tal, coisa mais... Asterix. E aí os mais velhos. Asterix, Tintin. Tintin, eu conheci o mundo lendo Tintin em biblioteca pública em Brasília. Você ia na biblioteca? Eu ia na biblioteca e ficava ali, sentava ali com 11, 12 anos, ficava tarde. Galera, a gente já nem sabe o que é isso. Ir pra uma biblioteca pra pesquisar o livro, né? Mas assim, pô, eu sou fascinado por pop art, por quadrinhos. Mas você curte isso? Eu é que vou querer uma relíquia sua. Os filmes de quadrinhos, você gosta ou não? Eu acho que tem... A gente foi escalando, né? Dentro dessa estética. Hoje é uma coisa surreal, né? Haja CG, haja imaginação pra tanto CG, né? Mas no começo era meio tosco. Era bem tosco. Eu lembro dos primeiros, era um ridículo. Lembra do Hulk, do Lou Ferrino? Nossa, era um cara forte e pintado de... Eram dois atores. Um cara magrinho. O Bill Bixby e o Lou Ferrino. Pintado de verde, né? É, é. A gente pegou isso, né? Mulher Maravilha, Linda Katia. Eu era apaixonado por ela. Antes de chegar no cinema, eles estreavam na televisão, né? Teve um filme do Quarteto Fantástico tosco pra caramba. A gente pegou muita coisa tosco. Pegou, pegou. Eu lembro de um filme que passava... Não sei em que canal que o moço do Pântano, sabe como eles chamavam? Coisa do Brejo. Swamp Thing. Eles traduziram como Coisa do Brejo. Olha lá o Coisa do Brejo. Cara, era muito engraçado. O que é errado não está. Não está. Não está. É verdade. Uma tradução literal, né? É. Mas aí depois... Hoje a gente vive uma época que a pessoa não se dá nem ao trabalho de traduzir, né? Masked Singer. Eu falei, mas que no Brasil os caras não fazem nem um esforço pra atingir o... As pessoas mal falam português. Fala sério. País semi-analfabeto. Não tem nem saneamento. Vai ler o... Traduz o nome do negócio, cara. Não tem mais esse... Ninguém se dá o trabalho mais, né? O português vai ser tipo aquelas coisas arqueológicas. Oh, eles falavam português. Aquela poeira do... Abre o livro, assim, né? Total. E como que aparece a música, então, pra você? Desde sempre. Você queria ser um desenho de quadrinho e ao mesmo tempo... Não tem um momento. Não? Não tenho, não. Eu sei que, claro... Qual é a primeira lembrança que você tem de... Aos cinco anos, a minha professora do Jardim de Infância pediu pra minha mãe pra me levar pra um programa de TV na Globo, que era apresentado pelo Augusto César Vanucci, que se chamava Hora do Tio Vinícius. Um programa de crianças. As crianças se apresentavam. E uma dessas memórias, assim, né? Do lado do palco. Tinha um palquinho, assim, com uns brinquedos. Então, depois que a gente cantava, a gente escolhia um brinquedo. Eu me lembro vividamente. Eu escolhi um boliche. E fiz mais um ou dois programas naquela época. E ali eu entendi que é uma coisa possível você cantar profissionalmente, né? Seu pai era militar e sua mãe? Não, minha mãe é professora. Ela é professora da rede pública. Foi por isso que a amiga dela tinha intimidade pra pedir... Mas ninguém da família tinha... Não, ninguém. Eu tenho um primo de segundo grau que é artista plástico. Um cara bem atuante nos anos 70, o Carlos Ilho. E as mulheres da família tocavam. Que era uma coisa tradicional, né? As meninas tocarem piano, violino e tal. Mas quando surgiu esse convite, aquilo se transformou numa coisa que... Uma possibilidade. É, mas já estava. Eu me lembro claramente de, com cinco anos, estar no cinema. O meu pai assistindo Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. E conscientemente dizer. É isso que eu quero fazer quando eu crescer. Legal. Que maravilha. Quero ser o Roberto Carlos. Tipo isso. Eu quero cantar com garotas e guitarras e tanques de guerra. Curtir. É isso. Bom, naturalmente, chega naquela idade, na adolescência, você tem que escolher um vestibular pra fazer. Eu fiz jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP. E foi aí que eu conheci Marcelo Rubens Paiva. E essa galera toda dessa pequena revolução dos anos 80. Um monte de gente ali, de todo tipo de... Então você foi contemporâneo, estudou com o Marcelo Rubens Paiva. Sim. E você escrevia sobre música? E eu escrevia sobre música. Eu comecei... Eu comecei, na verdade, logo que eu entrei na faculdade, em 80, com 17 anos, eu já comecei a escrever no Almeida, que era a revistinha do Centro Acadêmico Lupe Cotrim. E logo depois eu peguei os meus escritos ali, fui bater de porta em porta tentando conseguir alguma coisa e comecei a trabalhar na Imprima, que era a editora que fazia aqueles vigus, revistinhas com cifras de violão e guitarra. E ela tinha uma revista mensal que se chamava Música. E dali eu fui indicado... Ali eu comecei a frequentar o Bop Discos, que era o embrião da Galeria do Rock. E ali tinha aqui de vinil, tinha uma galera de João Gordo, uma coisa bem embrionária, eu de óculos, completamente estudava no São Bento, 14, 15 anos. E aquilo foi crescendo, crescendo, até se transformar na Galeria do Rock. E um amigo meu ali falou, procura... Essa é a galera do Canja. Grande jornalista, Sérgio de Souza, do Meus Caros Amigos, o Zé Trajano, que até hoje está aí no esporte. E eu era o garoto que falava de rock. Era um tabloide dedicado basicamente à música brasileira, que estava bombando ali no começo dos anos 80, graças a Deus. Minha primeira matéria como repórter foi sobre a morte do Vinícius. E minha última matéria, foi matéria de capa, coincidiu com a vinda do Queen, em 81, no Morumbi. Muito legal. Dali a revista fechou, a indústria fonográfica não anunciava, não tinha patrocínio. Uma pena. E eu fui... O que estava acontecendo no cenário nacional nessa época? Tudo, tudo. Aquela explosão de Baby Pepeu. Ah, tá. Todo mundo estourado. Aquela nova MPB com uma cara... O comecinho, né? O comecinho, né? O comecinho. O comecinho já estava despontando com Areia de Escaldantes, Tesouro da Juventude, mas ainda não se delineava um rock brasileiro. Ainda era uma MPB mais pop. Aí as capas eram assim. Era Simone, Caetano, Fagner, Alceu. Mas tudo já com a pegada Baby Pepeu, uma pegada mais... Uma sonoridade mais pop, né? E aí a revista fechou, o jornal fechou, não sem antes ter tido um grande show beneficente com Caetano, Gil, Erasmo. E eu peguei, novamente, meu currículo e fui bater na Editora 3, na Lapa, na William Spears. E ali eu consegui um trabalho incrível como crítico, numa época que os críticos eram porra, Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, Tarek de Souza, Ock de Souza, o próprio Júlio Barroso, que a gente estava comentando agora, da Gangue 90, o próprio Lu escrevia ali. E eu comecei a escrever sobre rock. E foi demais, porque me deram... Mas qual era a revista na Editora 3? Som 3. Som 3, eu lembro disso. Caramba! E eu fiz um projeto, projeto deles, né? E eu o executei, que foi muito bem-sucedido, que eu até tenho, muita gente tem, e me fala disso, né? Eu assinava Paulo Ricardo Medeiros e eram as revistas postas, biografias... Com uma revista, e você ia abrindo e virava um postezão da banda. E aí foram anos fazendo Zeppelin, Stones, Queen, Kiss, Black Sabbath, e fui para Londres como correspondente, e aí quando eu volto começa essa... Mas era a sua ideia já ficar um tempo fora ou não? Não, na verdade eu já tinha uma banda, paralelamente a isso, eu não queria ser jornalista, eu só estava infiltrado ali para conhecer a indústria. E depois de dar morro em ponta de faca anos e anos com um projeto autoral meio progressivo, uma banda de bar, eu vi que aquilo não ia para lugar nenhum, porque eu estava completamente... trilha sonora, era de bar, e uma outra chamada Aura, de rock progressivo. Aí um dia a gente estava fazendo uma audição, procurando um baterista, e chegou um cara cabeludo, e eu falei, qual é o som de vocês? Ah, a gente gosta de rock progressivo, Genesis, Yes... Aí ele virou... Isso já era 80, 81, 82, 82 eu acho. Ele falou, vocês estão completamente por fora, que isso aí já acabou. Depois do Sex Pistols o rock progressivo morreu, agora é The Clash, Sex Pistols, The Police mesmo, já estava fazendo sucesso. Aí chegou uma hora que a nossa banda estava visivelmente indo para lugar nenhum, e eu fiquei, falei, cara, quer saber? A informação... Difícil a galera saber como eram os anos 80, era uma treva, assim. Só se sabia que saía um disco se alguém viesse de fora trazendo um vinil na mala. Não tinha informação, tinha uma revista do Editora Abreu, uma revista pop mensal, que era tipo uma capricho com um pouquinho de música, não era uma revista de música. A Som 3 era uma revista meio careta. A capa da Som 3 era assim, novo amplificador da Polivox, novas caixas gradientes, não era uma revista de música. E a parte que falava de música se dividia entre clássico, jazz, MPB e um pouquinho de rock. Então, quando a gente, de repente, vê aquilo tudo acontecendo, e aí, 82 é um ano bacana, tem a explosão da Blitz, eu fiz a crítica da Blitz, foi uma das únicas críticas de artista nacional que eu fiz. E aí começa aquela sequência, o primeiro dos Paralamas, o primeiro dos Titãs, o Ira, o Gangue 90 e tal, aí chegou uma hora, em 83, no final do ano, antes do Reach e tal, eu falei que a gente não está indo para lugar nenhum e eu vou para Londres, porque é de lá que vem os Beatles, os Stones, vem tudo de lá. Eu quero saber que diabo que tem lá, se está na água, se está no ar, se está na grama. Vamos lá, vamos gramar em Londres, então. E aí eu pego minhas cartas da USP, das gravadoras e tal, minhas revistas, e bato lá na National Union of Journalists e eu consigo, então, uma credencial de imprensa para estar ali morando e trabalhando como jornalista. e ali, naquele momento, foi aquele insight, aquela iluminação de eu, sabe, realmente entender por que Londres ainda é o epicentro da cultura pop no mundo. Porque é muita informação, é muita história, muita coisa acontecendo. E é uma loucura, porque aquele momento de 83, aquele ano, é o ano que a imprensa americana chama de a segunda invasão britânica, tendo a primeira sido a dos Beatles, dos Stones, e ali era Bowie com Let's Dance, Duran Duran, Culture Club, Echo and the Bunneman, The Pest Mode, Human League, a explosão da MTV nos Estados Unidos, Prince, Madonna, Michael Jackson, e eu estava ali, eu via shows toda semana, eu via o U2 na turnê do War, o Bônus com Madeira Branca. Você viu isso? Eu vi isso ali, no meio da... me amassando com as galeras, pogando ali, né? Vi Tears for Fears com The Hurting, vi Human League, Don't You Want Me, e vi Bowie, né, que foi o ticket mais caro daquele ano, o ticket mais cobiçado eu ganhei da gravadora, um único, que eu também não tinha ninguém pra ir. E foi demais, quando eu volto, no fim do ano eu volto pro Brasil, eu já tenho todo o projeto. Estava acontecendo o New Wave, e vi acontecer várias coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. E tendo vindo do progressivo, eu me identifiquei muito com o chamado New Romantic, que era uma coisa que misturava... O Duran Duran... Exatamente, o Dandismo, né, em inglês, com um Tecnopop, um Synthpop, que era visivelmente um filho da tecladeira sinfônica do rock progressivo, de Emerson, Lincoln, Palmer e tal. Eram o Synths e as baterias eletrônicas, enfim, novos elementos sonoros entrando pra ficar na música pop. Aqui ainda não tinha acontecido isso. Aqui não tinha acontecido nada. Durante meses as pessoas pensaram que nós éramos uma banda gringa, porque a gente estourou depois de algum tempo uma música em inglês chamada London London, que era do Caetano. Então durante... Houve um pequeno período que as pessoas... Não, RPM é uma banda gringa. Demorou muito. Mas, claro, estavam acontecendo várias coisas bacanas aqui, uma efervescência, mas não com a... Nós trouxemos com esse... O privilégio que nós tivemos de ter uma produção... Mas quanto tempo você fica lá, então? Eu fico lá nove meses. Ah, tá. Não completo nenhum ano. Aí vem aquela pressão família, e eu respondo um anúncio de uma banda que estava procurando um vocalista, e aí eu chego lá, e aí, beleza, beleza. E aí, o que é pra cantar? Aí os caras... Ah, a gente vai tocando aí, você vai cantando aí. Aí eu falei... Como assim? Não tem a canção, a letra? Não, não, não. Vamos, tipo, jamming, né? Eu falei... Cara, eu sou brasileiro. Não sei se meu inglês está com essa bola toda, né? Ele falou... Ah, tudo bem. Se já está aqui, vamos embora. Liga tudo aí, conta quatro e vamos embora. Eu fiquei lá. Mandei os baby, baby, come on, e, puta, os caras gostaram, bicho. Os caras falaram... Porra, muito legal. Volta semana que vem, então está combinado, não sei o quê. Vamos continuar, vamos trabalhar nas músicas. Eu falei... Puta, eu não posso fazer isso com os caras. Eu tenho que tomar uma decisão, né? E aí eu achei que eu seria mais útil aqui no... Na colônia. Exatamente. Aí você chega aqui e vai montar uma banda. É. Eu chego aqui e vou montar uma banda. Na verdade, eu comecei já a desenhar essa banda, trocando cartas com o Esquiavão, dizendo olha, é parecido com o que a gente fazia, só que diferente. O Esquiavão era... Era o tecladista. Então, mas conhecia de onde? Eu tinha tido aquela outra banda de rock progressivo com ele. Com ele. Ah, tá. Eu conheci o Esquiavão com 16 anos. E aí você traz essa informação e... Eu trago essa informação do que deveria ser, como a gente... Em que tipo de gênero... Você volta com uma pancada de LP também, debaixo do braço, uma porrada de disco... Não, eu mandei... Tipo containers, de navio, né? Não tem como pagar o excesso de bagagem. Eu vim meio que com a roupa do corpo e as coisas foram chegando. Mas o que eu tinha de revista? Caramba! Revista, quadrinhos, revista de música. Era em gradados, né? Caixa, assim, de... Que eu mandei, chegou, levou três meses pra chegar, né? E daí, de quando você chega até a banda, quanto tempo é? Eu chego e a gente começa imediatamente a compor. E aí, a gente trabalha uns seis meses, só nós dois. Escrevendo também? Compondo e escrevendo. Compondo e escrevendo. Não, aí quando eu chego ao Brasil, eu entrevistei o Wagner Tiso uma vez. Entrevistei alguns poucos nacionais. Caetano, Neymato Grosso. E eu entrevistei o Wagner Tiso e ele me disse... Olha, em algum momento eu comentei que eu também tinha um trabalho, tinha vontade de trabalhar com música. Ele falou, você precisa depender da música. Se você ficar a vida inteira com aquele trabalhinho, como diz o Mark Knopfler no Sultans of Swing, aquele daytime job, se você continuar com esse daytime job, você nunca vai pra lugar nenhum. Você tem que soltar as... Isso. Só pensar em música. Só pensar em música. E quando eu volto, eu nem me despeço. Eu simplesmente corto os gínculos com... Maurício Kubruz, que era meu editor lá. Caramba! Foram quatro anos maravilhosos na Som 3 e na crítica de música e tal. Mas eu começo realmente a ter que depender da música pra viver. E aí são mais ou menos esse período de uns seis, nove meses compondo e procurando o resto da banda. Mas pra pagar as contas, você faz show em bar ainda, essas coisas ou não? Fazia, fazia show em bar, mas era só isso. Cover? Só cover. Só tinha um cover naquela época. Tinha uma outra banda que me chamou e tal. Volta e meio fazia um negocinho autoral, quebrava um galho do amigo meu. Um amigo meu foi substituir o vocalista do Made in Brasil. Tipo, uau! Eu já tava na Premier League, assim, né? Então fui substituir ele na outra banda dele, que era um tecladista, que a gente tinha tocado com a Rita. Então já tava ali beliscando, né? Mas ainda duro. Foi difícil. Morava onde? Tive que voltar a morar com meus pais. Depois de ter saído de casa, eu morava numa casa que a gente alugava pra ensaiar. E eu e o guitarista morávamos lá. Depois de Londres, eu tive que voltar pra casa dos meus pais, ficar ali um tempinho pra me reerguer financeiramente. E essa primeira formação do RPM vai acontecendo como? Nós, nós dois... Os que é bom em você. É, fomos procurando alguém. Nós pensamos, por um curto período, em ter um duo, tipo Eurythmics. Porque daria pra fazer, mas não no Brasil. Tipo, baixo e... Não, é tipo assim, eu cantando e ele tô cantando teclado, porque é tipo o Patch Up Boys. Tem muito, tá tudo ali. Só que você tem a banda, você tem aquela puta produção, aquele monte de teclado, de computador, tudo caro. Tudo muito caro. E pra nós, então, era o triplo, imposto, não sei o quê. E a gente ficou que não ia dar. A gente tinha que ter uma banda normal, guitarra, bateria. Aí ele foi convidado pra tocar com a May East, das Absurdetes, justamente da Gangue 90, do Júlio Barroso. Na banda da May East, tinha um guitarrista que ele falou, acho que esse cara pode servir. E ele chama, então, o Fernando Deluc. E aí, a gente começa a cantar o Charles Gavan, que era baterista do Ira. O Gavan? O Gavan era baterista do Ira. O Gavan decide, finalmente, depois de muito mimimi, né? Aquela coisa, né? Tipo, quase um casamento, né? Sem coisa de banda. É. E eles começaram juntos. O Ira foi uma banda pioneira ali da cena. E ele, finalmente, decide sair do Ira e vem tocar com a gente. Depois de dois, três meses, os titãs estouram com o Sonifera Ilha. E aquele cara que tinha ido na nossa casa, estúdio, sei lá, dois anos antes, dizendo que nós estávamos completamente por fora, se transformou no baterista dos titãs, o André Jung. E que virou baterista do Ira quando os titãs roubaram o Charles Gavan da gente. Caramba, que troca! Exatamente. É um troca-troca não sexual, de baquetas. E aí a gente fica sem baterista. Justamente quando a gente consegue um contrato com uma gravadora. Nosso baterista era um cara maravilhoso, um garoto. Mas ele tinha 15, 16 anos. Estava no ginásio. Não tinha como ele largar tudo. Na verdade, ele não podia nem estar... Não era nem permitido que ele estivesse tocando nos lugares que a gente se apresentava. né, Madame Satã, não sei o quê. Era o Anta, era dessa época? Era o Anta, não. Pré-ero Anta. Pré-ero Anta. Era a D'Artantan. Ah, tá. The Clash, essas casas assim. Tiffon, Rose Bombom. Napalm. É isso. Muito legal, muito legal. Uma cena, uma época de uma efervescência de bandas dos mais variados tipos e tal. Mercenários. Inocentes. Smack, Inocentes, Voluntários da Pátria, Feline. A cena de São Paulo era uma coisa louca, muito rica. Cara, que legal essa época, eu lembro. E a gente, éramos todos amigos e tal. O próprio Traje também começa em 82. O compacto de Inútil, porra. Puta, sucesso. E o Edgar Escandu, guitarrista do Ira, era do Traje. Era do Traje que contou aqui hoje. É, tinha um troca-troca assim, porque não tinha tanta gente assim. Então, hoje, a gente não fazia... Acabava com uma promiscuidade musical. Exatamente. E aí, quando a gente finalmente consegue o contrato, a gente se vê sem baterista. E o primeiro compacto é gravado com uma bateria eletrônica, que é uma Lean Drum 9000, que se tornou uma sonoridade vintage. Ainda é usada até hoje. E que facilitou muito, no momento em que a gravadora nos propôs para alavancar louras geladas, que estava patinando, não decolava, não estourava. O remix. Deixa eu entender. Você falou que tinha contrato com a gravadora, mas como consegue esse contrato? Como vocês conseguem chamar a atenção da gravadora? Fazendo show. Fazendo show. Tinha olheiros? Tinha olheiros. Já estava tudo acontecendo. Nós e Legião fomos dos últimos a chegar. Os nossos dois álbuns de estreia são de 85. Estava todo mundo querendo saber qual era o próximo sucesso. Qual era o próximo, o Next Big Thing. Já tinha... A gente vinha dessa escalada, né? Blitz, Barão, Titãs, Paralamas. Aí veio Rock in Rio em janeiro de 85. O Herbert já fez Inútil no Rock in Rio, já passando o bastão para o Ultraje. Quando o Ultraje estoura, a gente é o próximo da fila. Tá. E quando vocês... E sem baterista ainda? Não, a gente só tem baterista. A gente gravou o Compacto e continuou procurando baterista. O Compacto foi com que música? Louras Geladas e Revoluções por Minuto. Que foi censurada. O qual? Revoluções por Minuto. Por qual parte? Nunca soubemos. Não recebemos nenhuma... Mas se você tiver o vinil amarelinho do Revoluções por Minuto, atrás está escrito proibido a execução em rádiofusão pública da música Revoluções por Minuto. A gente não sabe se é porque ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha, ou se é porque aqui na China... Agora a China bebe Coca-Cola, aqui na esquina cheiram cola. De um dos dois. É, um dos dois. Eu acho que o primeiro talvez... É, mas já era a Nova República do Sarney. Já era Sarney? Já era Sarney. Ah, então... Já não havia mais... Não tinha mais aquele clima de quartel. O Figueiredo já estava... Nunca mais ouviu falar. Então o de vocês não estava riscado, pelo menos. É, a mídia ignorou solenemente essa censura. Ninguém... A música é um sucesso. Tocava e dane-se, né? É, a violência da Blitz marcou muito, né? Porque por causa de um puta que pariu, eles riscaram todos os discos da Blitz. Você não sabe isso, Mandíbula. Você comprava o disco, a última faixa estava riscada. Riscada com prego. Com prego, cara. É, realmente isso aí... Cara, e era uma faixa boba, era um bluso, esquizofrenético bluso. Só por causa da palavra... Eu encontrei aquela menina... Era meia-noite... Puta que pariu... Por causa do puta que pariu. Por causa do puta que pariu. Exatamente. Caramba. Não, é inacreditável. Aquilo foi uma coisa. Isso só tornou a Blitz maior, ainda mais relevante nessa passagem, né? O Ivano também, super carismático, vindo do Asdruba. O Regina Casera fazia outras conexões. E quando a gente chega... Mas a primeira música de trabalho era... É Loura Geladas e que estoura por conta do remix. E o fato de ter sido uma bateria eletrônica favoreceu muito. A sonoridade, né? É... Aquele começo... A primeira versão não tinha isso, então? Não era remixada? Não, a primeira versão era um single normal. Só que a bateria eletrônica, quando você isola ela na mesa, é um timbre que não é humano. É uma coisa que já é o embrião do monstro que se transformou em uma música eletrônica. Exatamente. Hoje, pô, hoje esses Tomorrowland e outras são tão grandes ou maiores quanto os festivais de rock. Com certeza. Donington Castle ou mesmo Rock in Rio. Mas naquela época tudo estava começando porque não havia esses instrumentos. Aquele foi criado, assim, tipo, dois, três anos antes. Pelo japonês, a Kog, a Holland, a Yamaha. E como chegou pra vocês isso? Justamente, nós não tínhamos baterista. Então nós tínhamos que gravar o compacto. Tinha uma bateria eletrônica no estúdio Transamérica. Ah, não era de vocês, era não estúdio do Transamérica. Era do estúdio. Imagina, trouxe uma bateria, uma Lindron 9000 que custava caro pra caramba. Um carro. Um carro, no mínimo. E era bateria com... É, tocava com o dedo. É, tocava com o dedo. Caramba. Quem programou foi o nosso técnico, o Guilherme Canais. Nosso técnico até hoje. Que doideira. Inclusive tá produzindo o CD novo que eu tô fazendo, que é o voz e violão. Daqui a pouco eu vou encontrar com ele. É, quem produziu o primeiro disco de vocês? O Maluli. É. O Luiz Carlos Maluli produziu várias bandas e foi guitarrista do Lee Jackson. Banda do final dos anos 60, 70, que revelou vários executivos de gravadora. Uma banda sui gêneros. Acho que o Maluli foi o único que realmente ficou na música. Entendi. E esse negócio de gravar compacto era normal. Primeiro lançava o compacto com uma, duas músicas, né? E pra ver se valia a pena, pra gravadora sentir se gravava o disco pra valer, é isso mesmo? Exatamente. Ou você já tinha um contrato amarrado? Nós tínhamos, mas só nós. É, o Roger falou que não. Lançou o compacto e se desse certo lançava o... Então ele não, mas nós já tínhamos. É, então. Por que que aconteceu? Era um boom do rock nacional. Aquilo era a bola da vez. Os caras queriam segurar. E nós tínhamos um trabalho todo pronto. Um álbum pronto, coerente, coeso. Lá do A, lá do B arranjado. Quantas músicas? Tudo pronto. Eram 12 músicas. Era o que tinha, o que precisava pra época, né? Tinha umas sobras. Acho que sobraram umas duas ou três músicas que a gente acabou gravando, mas não entrando no primeiro LP. E o compacto, realmente, na época da Blitz, era a prova de fogo, né? Mas não só. As gravadoras lançaram muito os chamados paus de sebo. Que isso? Eram coletâneas. A nossa coletânea era Rock Brasil. Ah, Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Aí tinha lá. Nossa, um monte de banda. RPM. O Mário Cianos. Os não sei o que lá. Estéreo, não sei o que. O 365. É. Não, o 365 já é mais a da cena punk. Nós éramos a cena do New Wave, né? Isso se chamava Rock Wave. Aí tinha Capital. Ah, é? É. Era tudo assim. Essas pequenas bandas. Como é uma banda? É, Telex. Esses nomes meio assim, essa coisa. Muitas bandas que fizeram realmente só um compacto, né? Aí é uma cena. Na verdade, nós participamos do Rock Wave e lançamos esse compacto de louras geladas, mas nós já tínhamos assinado para fazer o LP. Estava tudo certo. E aí rolou louras geladas. Foi de cara já? Não, então. Isso que eu estou te falando. A gente lançou em novembro de 84 e até agosto não tinha acontecido nada. O remix acontece então? Acontece com o remix em agosto de 85, mas aí é uma febre, aí começa uma loucura. Mas quem teve ideia do remix? A gravadora, a própria gravadora, sugeriu. Elas falaram, olha, duas meninas, uma delas inclusive é a Alice, mulher do Frejá já há muitos anos, e a Moniquinha. Gente jovem da gravadora que estava cuidando ali dos artistas mais jovens. E essa coisa era uma coisa nova, inédita no Brasil. O Louras Geladas é o primeiro remix da música brasileira. É? É. Mas lá fora... Lá fora já estava rolando. Lá fora já estava rolando. Mas quando nos perguntaram se a gente toparia, eu falei, claro. O que é um remix? A gente topa. Claro, claro, vamos embora. O que é isso? Como é que é o negócio? Cara, essa música tocou... A gente vai dar a fita master para os DJs e eles vão abrindo os canais e vão fazendo uma montagem diferente para as pistas de dança, para as danceterias. Cara, essa música tocou demais, 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 cara. E logo em seguida entrou... Rádio Pirata. E aí daí até o... Olhar 43. Mas o LP já... Não, aí já tinha saído o LP. Já? O LP saiu em maio de 85. Tá. Mesmo com o lançamento do LP, não aconteceu nada com Louras Geladas, foi o remix que foi o Divisor de Águas. Caramba. Olhar 43 também estourou pra caramba. Não, a gente... Aí começa uma ascensão. Vocês emplacaram quantas? Ah. Foi Rádio Pirata, Olhar 43... Ah, tem mais dez aí. Juntando os dois discos. Caramba. E tudo isso uma atrás da outra. É. E aí show pra caramba. É, aí vem o... O grande... O fenômeno. É, vem o fenômeno que... É basicamente o motivo de eu estar fazendo essa turnê de 35 anos de Rádio Pirata ao vivo. Nós lançamos o primeiro álbum e somos contratados pelo empresário do Roberto Carlos, do Neymato Grosso, do Caetano Veloso, da Gal, o cara que trazia Rully Glasses. Uma Noite em Buenos Aires. A gente falou... Outro dia, alguém me perguntou... Cite três momentos, né, da história do RPM que você falou. Pô, o primeiro momento eu me lembrei desse, de chegar em casa e minha mãe falou, ó, tal de Polar Adiante ligou. Polar Adiante tá me ligando. Tipo, você sabe... Titãs também. PJ Morgan. Titãs foram depois. Depois, né? Depois. Mas naquela época nós chamamos o primeiro. E me parece... Isso eu não sei. Eu até perguntaria pro Roger. Que ele tinha consultado o Roger e o Roger não quis, ele já tinha um empresário. Até o Camisa de Vendos, mas eles teriam que mudar o nome, eles se recusaram a mudar o nome. Nós não fomos a primeira opção do Polar Adiante, mas eu já conheci o Polar Adiante dos meus anos de jornalista. Dos shows internacionais que ele trazia, Peter Frampton, não sei o quê. E aí nós chamamos essa reunião e a nossa vida realmente muda. A gente começa a produzir esse espetáculo e convidamos o Neymato Grosso pra dirigir. Que foi um upgrade que nunca ninguém imaginou. E a gente sai dos porões e das danceterias. O que que tinha? Umas luzes? Raio laser. Raio laser. Era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. O Brasil nunca tinha visto isso. A ideia foi do Neymato Grosso ou de vocês juntos? Como foi? Eu acho que foi uma coisa assim de querer uma coisa de efeito que não havia no Brasil. Todo mundo falou, pô, eu tinha visto o raio laser no Brasil com o Gênesis. No ginásio Ibirapuera. Uma coisa de louco, assim. E aí nós tínhamos a grana, o recurso, a produção pra fazer. E o Ney desenhou. Claro, o Ney um mestre super econômico e preciso. Os efeitos não é aquela lambança de Ney. De como telão, aquele negócio gratuito. Tudo muito preciso. O Ney um puta diretor exigente, sério, focado. E aí a gente trabalha muito pra esse espetáculo que precisa de mais músicas. Porque nós só tínhamos um álbum. Certo. E aí eu sugeri... Então, quando esse álbum estoura, vocês começam a viajar, fazer esse álbum e já começa a pressão pra ter o segundo disco. Não, mais ou menos. O disco tá indo muito bem o primeiro. O que aconteceu é uma aberração. Você não vai deduzir, eu vou ter que te contar. Mas eu vou te falar do meu lado aqui. Você tá falando do seu lado. Do meu lado eu tô vendo uma coisa que eu nunca tinha visto. Talvez com, sei lá, algumas bandas, né? Essa loucura de Beatles, de Menudo e tal. Era uma loucura de mulher, né? De fã que não tinha até então. E de venda também. Quanto vendeu o primeiro? Vendeu meio milhão. Então. E aí agora como que é? Nós estávamos então trabalhando no show de lançamento do primeiro álbum. Tá. Claro, nós estávamos até então fazendo os showzinhos da Anceteria, Morro da Urca, Latitude, ali na 23 de maio. A gente tava trabalhando, normal. Mas quando o Poladiã, a gente assina com o Poladiã, a gente para e vai conceber esse espetáculo que vai nos lançar nas grandes casas de espetáculo. Canecão, Palace, não é mais danceteria duas da manhã. Entendi. E esse show, uma superprodução dirigida pelo Ney, exige que a gente componha mais músicas. Porque o disco é muito curto. Não dá pra fazer um show com 11, 12 músicas. E tínhamos que regravar também algumas coisas. O tempo era curto pra gente compor seis músicas incríveis, né? Nós fizemos então essa homenagem ao Ney, regravando Flores Astrais. E eu, por ter vindo há pouco tempo de Londres, sugeri London, London, do Caetano. Exatamente. Bom, acontece que o show estreia 22 de setembro de 85, do Teatro Brigadeiro. E eu me leio muito bem porque o meu aniversário é dia 23. Eu fiz 23 anos no dia seguinte da estreia. E na outra semana a gente vai participar de um festival que já era o embrião do Festival de Atlântida. Não se chamava ainda Atlântida, mas já era no Gigantinho. E apresentava bandas gaúchas, TNT, Cascaveletes, Replicantes. E depois as nacionais. Naquela nossa noite éramos nós, Léo Jaime e Paralamas. E quando aquilo tudo é transmitido pela rede Transamérica, para o Brasil inteiro, ainda hoje eu acredito que é a maior rede de rádio em termos de repetidoras no Brasil. Então está todo mundo ouvindo aquilo. E quando começa London, London, é o primeiro momento, tipo a sétima música, que surge o raio laser no show. Até então? Até então, show de rock legal, fumaça, luzes. Mas quando começa London, aquele laser, o gigantinho... Pira. Pira. E o locutor... É, que é isso? Porto Alegre nunca viu essa, não sei o que. Resultado. A música começa a tocar e a ser regravada. Em cada rádio, de cada cidade que a gente vai, a emissora local que está fazendo divulgação, grava a sua versão do show e começa a tocar naquela cidade. Eu estou falando de outubro de 85. Em março de 86, a música estava em primeiro lugar no Brasil inteiro. E vocês não tinham disco ainda? Mas assim, em primeiro lugar... Não, eu lembro. Estourado, estourado. E não tinha um disco. Ninguém podia comprar a música, ela não foi lançada. A pessoa tinha que gravar, esperar o locutor falar. Aqui o rec e o play. O rec e o play. Aí o locutor fala no final, essa foi a música do RP. Não, não. Filho da puta, não era para falar. Exatamente, exatamente. E aí tínhamos uma reunião, olha, vamos ter que gravar um disco ao vivo. Que é um negócio anormal, porque você não grava um disco ao vivo com um disco de estúdio. Eles quer falar, é lá para o quinto, sexto, talvez. Exatamente, mas não tinha jeito. A indústria fonográfica, estupidamente, tinha abolido o compacto, alguns meses antes. Acho que o Lé 43 foi um dos últimos compactos que a indústria fabricou. Ah, é? É porque estava vendendo muito disco. Era uma realidade que o Brasil viveu um momento ali de delírio, que eu acho que é responsável por muitas das lembranças incríveis que o país tem de um momento mágico dos anos 80, que é responsável por essas festas todas que acontecem em todo o país. Festa Plock, festa isso, 80, não sei o que, Trash 80s. Porque realmente foi um momento mágico. Parecia que a gente podia tudo, que éramos um país de primeiro mundo, que o nosso rock era tão bom quanto o gringo, porque, porra, a economia estava bombando, todo mundo comprando. Na primeira vez a gente estava cantando letras em português de bandas nossas. E chegou num ponto daquela loucura, paramos dois dias para gravar o disco no AMB, em maio de 86, e fomos mixar em Los Angeles. Quando o disco é lançado, ele já tinha vendido 300 mil cópias. De reserva. De encomenda, de reserva, pré-sale. Caramba. E o negócio nunca mais para de vender. E todas as prensas de vinil da América Latina, num determinado momento, estavam fabricando rádio pirata. E aí começa, assim, eu costumo dizer, passa do ponto de onde eu tinha sonhado. Eu não tinha mais sonho daqui para frente. Era o branco. Aquelas coisas de buracro negro dos quadrinhos, sabe? Tipo, Capitão Marvel, né? Onde está o ego, o planeta. É o então mundo cônctico. Exatamente. Eu estava, falei, que isso, cara? Aí também foi... A gente meio que se... Aquelas coisas, né? Antimatéria e não sei o que. É muita loucura no sentido de... De uma... Né? Um liquidificador. Isso para a gente parecia muito rápido. Para vocês foi rápido também ou não? Não. Para a gente é uma coisa que não parava. Parece que começou assim, tipo, foi um grande churrastilho de pólvora. Quando a gente termina o último show, 15 de dezembro de 86, gravado lá no Ginásio Birapuera, um DVD que eu banquei, porque a torneia já tinha acabado. Ninguém queria mais falar naquilo. Falei, pelo amor de Deus, tem que ter um registro. E eu escrevamos, produzimos aquilo e o negócio está aí, com aquela qualidade tosca de anos 80, que parece uma TV preta e branca dos anos 50, mas, enfim, está aí. E a gente se deu conta de que foram praticamente cinco anos em torno de um mesmo trabalho. E que essa turnê tinha adquirido uma dimensão, uma importância, trazendo elementos cênicos, laser, sequenciador, computador, mullet, ombreira. A gente conseguiu introduzir uma série de coisas no show business. Algumas estão aí até hoje, outras foram esquecidas e banidas, como o mullet e a ombreira. Graças a Deus. E é um espetáculo que gerou um outro disco. Foi uma metalinguagem. Por conta de uma música pirateada, no show Rádio Pirata, nós tínhamos que fazer o Rádio Pirata, o álbum. Exatamente. Que vendeu para caramba. E continua vendendo, que é o mais legal. Não é uma coisa daquele momento. Ele nunca saiu de catálogo. A gente tinha uma expressão entre artistas que falavam, o artista não morre, ele sai de catálogo. E hoje ninguém sai de catálogo, porque no streaming está tudo lá. E a gente sempre esteve à venda. Os dois primeiros você sempre encontrou em tudo que é loja, ao longo desses 35 anos. Então, eu acho justo, nesse momento em que o rock começa a dar um full circle e mostrar de novo a cabecinha com uma banda que eu adoro, que é o Man's King, italiano, um velho bom rock and roll, com aquela presença de palco, sensualidade e tal. Atualmente o rock está... Está voltando. Voltou a ser underground e agora está voltando. Está voltando. Graças a Deus. TikTok, né? TikTok. Minha filha de nove anos conhece o Man's King por causa do TikTok, Bagging. Caramba. Muito legal. Então, eu acho que é um espetáculo que... permanece intenso. Mas aí vem uma pressão para o terceiro disco de vocês? Não, pelo contrário. A pressão é para a gente parar. Mas a gente estava super exposto. Tinha que parar para dar um tempo. A gente virou álbum de figurinha. Molecada na escola... Você está brincando. Eu não lembrava de figurinha. É mesmo. Televisão para caramba. Onde vocês iam? O Globo Repórter. Você não conseguia sair de casa mais? Não. Caramba. Não, o Reis do Iê Iê Iê. Aquela coisa... Sei. Aquilo que você fala, não é possível isso acontecer com ninguém. Quanto mais com o artista brasileiro, quanto mais comigo. Você está louco. Eu era um puta nerd de óculos. Então, eu era o último a falar, o primeiro a apanhar, colecionador de quadrinhos. E, de repente... É... Negócio que... Mas você imaginava o quê? Imaginava fazer sucesso. Eu imaginava... A gente queria... Porra, se tudo desse certo, nossos sonhos mais selvagens se realizassem, nós queríamos ser, tipo, o terço, 14 bis, vender 20 mil discos. Uau! Saca? Uau! Legal! Fazer um show no teatro com gelo seco. De repente, está fazendo... Meu Deus, cara! Turnei de estádio. Era todo dia um estádio de futebol. Apoteose. É... Como é que se chama? O Parque Antártica. O atual... Como é o nome da bandeira? Agora é... Allianz Parque. Allianz Parque. Cara, fazer um show no teatro. É um negócio que... Um momento único e um show que eu acho que vale a pena ser revisto e que me dá arrepios, assim, de lapso de tempo, assim, de estar na máquina do tempo mesmo. E tem muitas músicas. Claro, eram 16 músicas. Seis estouraram para tudo sempre. Mas tem umas 10 ali que são sombrias. São músicas tipo góticas. Sim. O brasileiro chama de dark. É. E era bem dark. Umas coisas sinistras mesmo. E quando a gente faz, eu falo, uau! Isso fez sucesso. A gente estourou uma música instrumental. Qual? Naja. É mesmo? E ficava aquele mantra meio serpenteando ali. Então, quando você, de repente, ouvia isso, eu me lembro que eu estava em casa, assim. Mas vocês fizeram um contrato legal? Deu para ganhar muito dinheiro? Ou era uma época que não se fazia contrato bom? Não, não. Deu para ganhar muito dinheiro. Só que a gente era moleque estúpido. Eu tinha 23 anos. E a gente, o que a gente fez? Montou uma gravadora. Tipo, não deu certo com a Apple. Vai dar certo com a gente? Puta que pariu. Montaram uma gravadora? É, montou uma gravadora. É RPM Discos. Ou Revolução. Não, é RPM Discos. Aí gravamos um LP, uma banda chamada Cabine C, que era do nosso ex-titã, né? O Ciro Pessoa, que faleceu em função de Covid, ano passado. Que era um ex-titã. Ele participou dos titãs na formação. É um dos compositores de Sonifer. Ele imagina não estava na gravação do primeiro disco já. E nós ensaiamos na casa dele. Tudo que nós ensaiamos para o primeiro álbum foi feito ensaiado ali no basement, no porão ali da casa do Ciro. Então, a primeira coisa que a gente fez, lógico, em gratidão, foi gravar o LP do Cabine C. E aí a banda afundou naquela confusão e descontrole. Eu fui morar no Rio. E a gente... Era uma coisa assim. Chegou a pirar assim de coma. Quando a Veja custava 5 milhões de cruzados. Era... Sabe? Eu nem sei que você falou do yen. Não tem como... Não dá para saber. Você pega um extrato do banco e... 5 bilhões. É muito zero, né? Não, a Veja custava 5 milhões, 7 milhões e 500. É, cara, era muito zero. Eu não conseguia controlar. Eu não tinha saco para controlar. Então, aconteceu muita coisa boa, mas isso também... A gente subestimou a necessidade de uma... Duas coisas que eu falo. Porque você não associa uma banda de rock. Mas se você não tiver um bom advogado e um bom contador, você está fodido. É. Imagino que sim, cara. Um advogado e contador. Vocês têm, não têm? Têm. Claro. Não, não. Cara, eu falo com o meu advogado todo dia. Aliás, eu tenho vários advogados. Um para cada... Para cada... É, que nem médico, né? Você não liga. Você tosse o pé, você não liga para o cardiologista. É. E na época eu sei... Então, garotada, aprenda. Antes de montar a sua banda de rock, ver aquele seu brother advogado... Mas vocês perderam muito dinheiro, então, por inexperiência. É, perdemos. Perdemos. A gente não tinha um controle de custos rigoroso. Ninguém nem pensava nisso. Estava vivendo a vida, na verdade. Você estava com quantos anos nessa época aí? 23. Eu fiz 24 ali, naquela época dos shows entre o Parque Antártica e a Apoteose. E aí você falou que desse segundo para o terceiro disco... Então, aí a gente brigou na volta. A gente já não... Ninguém aguentava mais. A gente já não... Sabe, cada um queria fazer uma coisa. Já aquela banda que houve de 84 a 86 83, 86 já tinha se transformado em outra coisa. Já não... Não havia mais... Não éramos as mesmas pessoas, não dava para ser. E não queríamos o mesmo sonho. Cada um queria uma coisa diferente. Todos queriam cantar. Foi irreconciliável. Mas reconciliamos e ainda fizemos um terceiro disco, o Delirantes e Quatro Coyotes. E a turnê. E aí a gente realmente se separa melancolicamente num show de despedida aqui em Pinheiros, no Dama Choque. Mas se separam mais por conta da banda, não porque não tinha... Não, pela banda. Ah, tá. Porque ainda se caminhou pra caramba. A coisa foi... É, a coisa ficou... Ficou... As relações se deterioraram. E aí, daí pra frente... Não, daí pra frente foram 12 anos. Foram 12 anos de ato até a gente voltar com o projeto da MTV. Mas eu, naturalmente, fiz um álbum solo sempre querendo não soar RPM. Tá. Que é de 89. Aí vem o plano Collor. Quando a Elia tira o dinheiro de todo mundo. Da poupança. É, exatamente. Então, é aquele caos. E temos o segundo Rock in Rio em 91 e a chegada da MTV no Brasil. E eu participo do segundo Rock in Rio solo. E ainda havia aquele preconceito, enfim, aquele conceito do festival de colocar os artistas nacionais antes. Com outro equipamento. Sem tudo. Não era bem um outro equipamento, mas era a capacidade reduzida. Menos. não usava todo o arsenal de luzes e de som. Mas isso é normal. É mesmo lá fora. O Headliner, a banda principal, tem. Isso é causa de contrato. Todo festival, mesmo de um show. Os Rolling Stones vão chamar, por exemplo, o Living Call, vão chamar o Guns N' Roses, mesmo como aconteceu. Eles estão cientes de que eles vão ter menos luz, vão ter menos som. Eles não vão chegar e ofuscar a banda principal. quando entrar a banda principal. É normal isso. Pois bem, o meu dia era o dia. Tinha capital, Fernando Abreu, um belo dia. Era a noite do pop e foi a noite que vendeu mais ingresso. E o Headliner era o Ahá. Só que o Ahá estava voltando ao Brasil depois de uma turnê nacional. Eles tinham feito todo o país. Não era novidade. e na tarde do show o empresário deles ligou para a gente perguntando se eu topava trocar de lugar com eles. Você fechava. Eu era o último nacional e eles eram o filé, o horário nobre da meia-noite ali. Aí falamos, deixa eu pensar. Claro, vamos. Tudo bem. Vamos embora. Vou ter que cantar Take On Me ou não? Porra, foi assim, um... um... efeméride, uma exceção que mostrou que os artistas brasileiros tinham cacife para estar ali no horário nobre e foi muito marcante. Foi um dos grandes momentos da carreira solo. Mas aí eu... Mas você tocou também o PM? toquei tudo. Toquei tudo. Sempre toquei tudo. As músicas são minhas músicas. Isso é uma questão fonográfica de quem gravou. Como que era a parte de criação? Você escrevia a letra e a música dela pronta? Cada música tem uma coisa, mas de um modo geral eu já tinha várias músicas e todas as letras. Mais ou menos era assim que funcionava. E o processo de criação, por exemplo, Olhar 43, Rádio Pirata, essas coisas? Não, era banda, a gente ensaiava, né? Dependendo da música, normalmente, as minhas músicas eu já tinha uma ideia de arranjo, né? Faz esse negócio, tem alguma coisa meio Chuck Berry, começa com uma puxadinha aqui, Rádio Pirata, a mesma coisa, um teclado meio Gênesis, tem no sintetizador e tal. Olhar 43 já era um tema do Esquiavão que ele já veio com a tecladeira toda pronta e eu fiz a melodia de voz, fiz a letra, cada música era assim, mas de um modo geral eu já tinha uma coisa bem, uma canção praticamente composta, mas não arranjada, a gente arranjava na banda. Mas, tipo, coisas como Alvorada Voraz, pintou numa passagem de som. A gente tava passando o som no Morro da Urca, arrebentou uma corda da guitarra, enquanto trocava a corda eu fiquei puxando um tema, o pé ficou tocando ali, depois eu fiz a letra e ela foi incluída no show. É uma música que não tem gravação de estúdio, ela só existe no Rádio Pirata ao vivo. Então foi mais ou menos isso. E aí, começa essa, depois do segundo disco solo, eu e o Nando, o De Luca, a gente monta uma outra banda mais rock'n'roll, aquele período já, estamos aí já em 93, é o Seato, o Pro Jam, Nirvana, Soundgarden, e a gente faz um trabalho mais pesado, já com uma outra galera, outros tecladistas, outro baterista. E aí também trabalhamos aí uns dois, três anos com muitos festivais, era uma cena já influenciada pela MTV aqui e que marcou muito uma história do rock brasileiro já com a influência do sucesso no exterior de Sepultura, o peso de Raimundos, e a gente estava com esse disco bem bacana e foi muito bem até que a banda também ruptura, coisa de banda, né? O Nando tinha uma música e queria que o tecladista fizesse o que ele queria e o tecladista já ficou puto e não sei o que e o baterista já não veio no ensaio, aí eu falei, cara, de novo não. De novo não. Chega de banda, acabou esse negócio, banda é negócio, tem prazo de validade, banda é coisa de garoto. É, imagino isso. É muito difícil. Não, é um casamento entre quatro homens sem sexo, né? É, e quatro ideias diferentes com a Riveira. É difícil, quer dizer, você vê os próprios titãs, né? Que eram oito caras, pô, todos geniais, grandes, grandes, cada um deles, grandes compositores, artistas e tal. Hoje tem três. É, foi saindo, foi saída um oito, né? Quer dizer, a banda não acaba, mas ela meio que derrete, né? É muito difícil, só tem duas bandas, os Rolling Stones e o U2. No Brasil tem os Paralamas. É verdade, que até hoje... Que até hoje, mas assim, é muito difícil. E aí, em 96, eu volto a morar no Rio, por conta de um convite da Som Livre pra fazer um CD chamado Rock Popular Brasileiro. Bom, eu sou carioca e volto pro Rio e me sinto em casa ali e com o bônus de poder convidar vários amigos. Muita gente mora no Rio, né? É. E aí, eu convidei Frejá, Barone, Paulinho Mosca, Rodrigo Santos, muita gente pra participar desse trabalho que era um tributo ao Rock Nacional. E na hora de regravar Cruz e Espada, minha mesmo, eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz. Na verdade, eu e o Renato Russo entrevistamos um ao outro pra revista Bis. E no final da entrevista... Grande revista Bis, cara, que saudade dessa revista, cara. E no final da entrevista, ele me falou, cara, como é que você fez a Cruz e Espada? Eu adoro essa música, né? Aí a gente conversou um pouco sobre isso e dez anos depois, onze na verdade, eu me lembrei disso, falei, Renato, vou regravar a Cruz e Espada. Você quer cantar? E eu regravei Tempo Perdido. Aí ele falou, ah, tá bom, tá bom, então me pega aqui, vamos lá, dia tal, tal. Só que todo mundo meio que já sabia que o Renato tava soropositivo. Ah, já era. Já, mas ninguém falava, assim, porque o negócio do Cazuza tinha sido tão... Tão traumático. Traumático e... Passei na casa dele, peguei, tivemos uma tarde emocionante, ele cantando pra caceta, assim, cantando e fumando. Agora eu vejo que ele fosse herói dele. Porra, aí eu deixei ele em casa, a gente cantando Gênesis, rock progressivo no carro. Ah, aparecia aquelas cenas do Wayne's World, sabe, do Bohemian Rhapsody, a gente cantava Dancing in the Moonlit Night, do Gênesis, do Sally Lingle by the Poder, aquela coisa assim de, puta, colecionador, que nós somos da mesma idade, né, eu e ele casuza, mesma geração. E aí, aquilo foi um grande sucesso, a gente tava numa fase incrível, iluminada, com o equilíbrio distante italiano em primeiro lugar, Estranho e Amor e tal. E a música foi pra primeiro lugar, eu lembro de estar pegando uma ponte aérea, saindo do Rio, indo pra São Paulo, e o diretor da gravadora chega, Paulo, Paulo, peraí, olha isso aqui. Aí ele mostra o que a gente chama de, é tipo o Ibope das rádios, a Crowley. Tá. A música tá em primeiro lugar em todas as rádios. A música toca em rádio gospel, rádio sertaneja, rádio MPB, rádio rock. Eu falei, uau, isso foi um negócio muito legal. Daí eu volto pro Rio, enfim, é uma puta história longa. Uma filha lá no fórdio, eu vou cantar porra. Mas pra você, pra você como é? Depois de fazer aquele sucesso absurdo, você falou, putz, isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo? Sim. Ou você ficou buscando isso de novo? Não, não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Eu acho que a gente, depois de ter, digamos, saciado, um projeto estético, são projetos, não é uma coisa, são projetos que você tem. E eu comecei a querer fazer os projetos, e claro que você quer o máximo de sucesso, mas aquilo não acontece duas vezes. Aquilo é uma coisa típica de fenômeno de boy band. Acontece um fenômeno teen, quando a garota de 13, 14 anos, a música pop, os ídolos pop, são a coisa mais importante da sua vida. Você tem um pôster forrando o quarto e tudo. Isso é uma coisa que, pô, é uma benção, agradeço eternamente ao público brasileiro ter me propiciado, proporcionado esse sonho de teenage dream, né? Mas é uma coisa que, naturalmente, não ia acontecer mais. É uma coisa que aconteceu com o Duran Duran lá também, né? É. Mas o problema também é que tem o ônus e o bônus, né? As pessoas ficam meio putas quando uma banda acaba, uma banda querida acaba. Sempre também tem o Carrasco, que sempre, normalmente, é o vocalista, que é um egocêntrico, bababá. No caso da Yono, da Yoko Ono. Ou a Yoko Ono. Sempre tem uma coisa assim. Então é difícil... O pessoal procurou o culpado também? Não. Todo mundo assumiu que é o vocalista e pronto. É mesmo? É. Mas aí você segue em frente e não procura, quer dizer, pelo contrário, eu procurei não soar RPM, né? Fazer outras coisas que eu não tinha feito que eu gostaria de fazer. Eu gravei um reggae, gravei um blues, gravei uma coisa meio jazzística, assim. E no outro álbum, eu abri ainda mais o leque, fui para o MPB, gravei Adriana Calcanhoto, compus com Michael Sullivan. Essa música foi um grande sucesso e aí a imprensa chamou de pop romântico e eu vendi novamente um milhão. Mas aí era aquele fenômeno já solo, mais maduro, trinta e poucos anos. E esse álbum foi... Pô, ficou o ano de 98 inteiro no primeiro lugar. E a gente fez uma versão espanhol para a América Latina. Eu passei o outro ano seguinte em Portugal, América Latina, divulgando esse trabalho, que se chamava La Cruz e La Espada. Inclusive, eu vou regravar o 2 em espanhol. Já regravei nesse novo CD aqui, o Vice Violão. E foi uma loucura. Chegou em 2000, eu tive que escolher. Eu fiz um novo álbum e surgiu essa outra história maravilhosa de Imagine. Conhece? Conheço. A história? Não, a história não. Pensei que você estava perguntando a música. Qual que foi? Não, o Mário de Rocha. Eu sei que você conseguiu os direitos, mas como foi isso? Não são os direitos, quem me deram. Os direitos de Imagine e meus netos não trabalhavam nunca mais. Mas eu consegui a autorização da Yoko, que foi uma coisa única. Ela nunca autorizou nenhum artista a regravar Imagine. E a Globo... De outro país, ninguém? Não. Caramba. E a Globo pediu para ela a autorização porque eles queriam colocar o Imagine na abertura da novela Estrela Guia, uma novela que ia lançar a Sandy como protagonista no começo de 2001. E o Máriozinho Rocha me ligou, diretor da... Ali da... Diretor musical da Globo. Falei, Paulo, não temos autorização da Yoko. Nós pedimos autorização e ela pediu para ouvir a versão. Então, a gente quer saber se você topa fazendo um risco. Pode não acontecer nada. Falei, claro. Eu sou mitomaníaco, eu gravo tudo para você. E... ela topou. Escutou e topou. Escutou e liberou. E a música foi em primeiro lugar. E aí nós fizemos um clipe e eu liguei para o gravador e falei, alguma chance de passar no Fantástico? Porque o Fantástico antes da MTV era o grande produtor de videoclipes no Brasil. Eu lembro. Aí eles disseram... esperava para ver... É, e tinham três clipes nacional e internacional. Eles produziam os clipes, né? E também passava o thriller, né? Exatamente. Os grandes clipes eles passavam lá, né? Aí eles disseram, olha, de um tempo para cá o Fantástico está atrelando o clipe a um evento jornalístico. Aí eu falei, ah, então, bora entrevistar a Yoko. Não era um clipe solto, tinha que ter uma matéria. Ah, tá. Um evento. Tinha que ter um gancho jornalístico sobre... Ah, isso é essa? Vamos entrevistar a Yoko. Vamos entrevistar a Yoko. Aí eles falaram, tudo bem, vamos perguntar, né? Mandaram um fato e ela falou, beleza. Nossa! Já liberou a música para eu gravar. Bom, agora só falta entrevistar. Aí eu fui repórter por um dia do Fantástico para Nova York, fiz essa matéria gigante sobre a vida de John e Yoko naquele período conturbado. Inclusive tem um DVD para quem gosta, quem é bitomaníaco como eu. John Lennon vs. United States sobre a luta dele para conseguir o green card e tal. Muito legal. E olha só que loucura, dia 9 de outubro de 75 nasce o filho dele, bom, o nome de outubro é o aniversário dele, o John Lennon. Dia 9 de outubro de 75 nasce o Sean Lennon e ele consegue o green card. Caramba! Depois de anos brigando contra a imigração, porque ele era um cara, ele era um ativista, né? Ele era um inconveniente, era um incômodo para o governo americano. Exatamente, né? Falava o que pensava. Não, ele ia para passeata com o megafone, power to the people. Não é que ele falava o que pensava. Ele ia para a rua. Ele ia para a rua. Tipo, por que esse inglês está se metendo na política norte-americana, né? Só que o cara era o John Lennon. Enfim, ela foi super carinhosa. Eu fiz essa matéria mostrando onde eles moraram no Village, mostrando o Dakota, mostrando aquele memorial Strawberry Fields no Central Park e depois eu entrevistei a Yoko no dia seguinte. E aí, foi um barato a matéria enorme, está aí no YouTube. Paulo Ricardo, Yoko Ono, você vai ver essa matéria. Oito minutos de matéria. E depois o clipe. Depois o clipe. E a Yoko foi uma gracinha, super gentil, super carinhosa, perguntando sobre Bossa Nova, sobre João Gilberto, sobre Mutantes. Eu tenho um material bruto de quase duas horas de papo. Caramba! Bom, depois disso, com o Imagine bombando, surge uma pressão de MTV, gravadora, empresário, para que haja uma volta do RPM. E eu tinha que escolher entre seguir no meu projeto América Latina com o álbum seguinte ou então fazer esse projeto com MTV. E eu, desgostoso com a qualidade tosca daquele vídeo de 86, preferia optar por um registro bacana, um registro MTV do que havia sido o RPM dos anos 80. E realmente temos um DVD belíssimo, dirigido pela Romy. E mais três anos de turnê que novamente acabaram em briga, mesma coisa, Tem que voltar com a ex, né? É. difícilmente dar certo. Aí começa a lembrar das mesmas histórias. E aí começam as mesmas brigas. Fala, não, mas isso já está resolvido, cara. As mesmas brigas. É, né? É. Porque todo mundo sabe onde aperta o calo, né? Você já vai falar o que... É a mesma coisa. O cara quer cantar, o outro quer compor. Todo mundo quer. Não me dá valor. É, exatamente. E aí depois desse tempo de... São três anos então de... São três anos de turnê. E aí quando você termina isso... Quando a gente termina eu faço um... Eu fico meio tipo... Deixa eu achar a palavra certa. Eu fiquei meio inebriado, eu fiquei meio mistificado com o negócio da internet. Eu achei que a internet dava um poder para o artista que a gente nunca tinha tido e que a gente não precisava mais de gravadora, não precisava mais de nada que a gente podia ter o nosso selo e tinha mais space, tinha YouTube que acabou com esse negócio. Já tinha YouTube. Ah, então... Só que não. Não é assim, né? É, não. Isso são coisas legais para você se lançar. Sim. Mas depois todo mundo vai para uma grande... As médias ainda continuam existindo. E eu tentei fazer o caminho inverso. Tentei voltar para o útero. Não dá para você ser indie de novo depois que você já percorreu o caminho que o pecorro esquece. Você não sai do mainstream. Você não volta a ser indie. Parece aquele maluco daquele... God Brooks que tentou lançar um trabalho como emo, né? Botou... O cara tinha um puta chapéu de cowboy. Era o maior fenômeno. Tipo Beatles da Country Music. De repente, ele lança um disco com um rímel preto, um piercing. Inventou um outro cara. Eu não lembro o nome do outro artista. Mas ele inventou um outro artista. E dá um Google. Isso é muito louco. Que doido. Muito interessante. Mas enfim, foi um período muito difícil onde a gente tentou um trabalho com uma sonoridade bem diferente, berimbau, misturando algumas coisas até de hip hop e tal. Um disco que está prestes a chegar no streaming, felizmente. Zoom, zoom. Mas é o meu momento indie. Tentando fazer uma coisa completamente fora dos hits e tal. Aí, finalmente, para tapar esse buraco, eu cedo a uma vontade antiga de gravar os meus favoritos do pop rock internacional em versões acústicas. E esse Acoustic Live foi muito legal. Teve o Beautiful Girl do Inexcess na novela Páginas da Vida. E aí eu pude gravar Beatles, Stones, Bob Dylan, Bob Marley. Pô, gravei. Você que escolheu? Claro. Fiz a minha seleção. Começava com Rod Stewart, Night's the Night. Tinha, pô, Paul McCartney solo. Tinha George Michael. Tinha Queen. Crazy Little Thing I Love. Kiss. Do Prince. Uma delícia de trabalho. Aí também mais dois, três anos de turnê. E agora a gente está já pensando para o ano que vem o Acoustic Live volume dois. Com outras coisas. Mas aí a gente tem um problema sério em 2008 quando eu lanço o meu CD solo chamado Prisma que é um escândalo de maquiagem de balanços de executivos que derruba todos os presidentes da EMI no mundo. Ah, é? Bom, hoje a EMI é um selo da Universão, né? Acabou com a EMI. O que que eles faziam? Eles vendiam os discos. Mandavam os discos. As combis entregaram o disco para algum lugar. Os caminhões cheios de disco, disco, disco. Virava o ano. Todos os executivos recebiam os bônus pelas vendas. Sim. No ano seguinte voltava tudo. Tudo devolvido. Porque ele não tinha ido para lugar nenhum. Estavam rodando. Caralho. Olha o esquema. Derrubou um dominó de presidente da EMI no mundo inteiro inclusive no Brasil. E aí o projeto, claro, sem suporte, sem divulgação, sem nada, eu me voltei para um projeto que outro desses que eu quero fazer. Por isso que você pergunta aquela fossa. Eu não quero fazer aquilo. Aquilo eu já fiz. Eu quero fazer uma série de outras coisas. E uma das coisas que eu queria fazer era um disco de Vinícius. Porque eu acho que eu cresci ouvindo Vinícius e Roberto na casa dos meus pais. E o Vinícius é o cara, né? Tom e Vinícius. E eu tive o privilégio de conhecer e ficar amigo do Toquinho. O Toquinho participou do meu Acústico Live. A gente fez Corcovado. Ele cantando em português e eu cantando Quiet Nights of Quiet Stars. E ficou lindo e tal. Depois disso, depois de dois, três anos, eu falei, Toquinho, eu queria fazer um negócio de Vinícius e tal para participar. Eu falei, não, eu quero fazer o álbum todo com você. Eu falei, pô, que demais, né? A gente entrou nessa aventura que levou três anos para ficar pronta, que é Toquinho e Paulo Ricardo cantam Vinícius, que ficou lindo e que tem uma música inédita de Vinícius e Toquinho, que é Romeu e Julieta, que estava perdida. Nas reuniões de repertório, o Toquinho estava com o violão e falou, cara, eu tenho uma música que é a única que a gente não gravou porque ela era meio, uma música meio sacra, uma música difícil que não combinava com aquela vibe tarde em Itapuã, Meu Pai Oxalá, que a gente estava vivendo, né? Tonga da Mironga, do Cabuleté, era uma música assim, era meio clássico, um violão meio clássico e uma letra pesada do Vinícius. Só que eu não lembro da letra e eu perdi a letra, ninguém sabe onde está essa letra. Falei, cara, que pena, seria o máximo ter uma música inédita de Toquinho e Vinícius. Porra, não é que uma noite ele está jogando sinuca, ele joga sinuca muito bem em futebol, Toquinho é foda. Ele está jogando sinuca em um lugar aí, ali na vergueira, eu acho, e chega uma moça e fala, olha, eu queria te dar um negócio, eu tenho uma letra do Vinícius que ele fez para a minha avó. Caralho. O Toquinho gela, fica branco e abre aquele manuscrito do Vinícius com a letra de Romeu e Julieta. Meu Deus. Meu Deus. Esse CD... Coisa mediúnica quase. É, não, coisa tipo, o Vinícius está vendo isso. Mas tudo que o Vinícius nos ajudou espiritualmente, a burocracia em torno de Tom e Vinícius isso atrapalhou. A gente levou um ano e meio para gravar. A gente levou mais um ano e meio para conseguir todas as autorizações e tal. Uma dificuldade. Muita burocracia. Ah, já morreram, né? São pessoas que estão cuidando aí do espólio, da obra. Mas finalmente ele saiu esse ano no streaming, está disponível para quem quiser. Toquinho, Paulo Acado, Cantão, Vinícius. E foi a realização de um sonho. Também faria outro álbum e faria um DVD. A gente tem um DVD que está perdido na burocracia também da loucura dos negócios. Mas, enfim, bola para frente. Depois há uma outra volta do EPM em 2011 com um CD de inéditas, o Electra. E aí, mais cinco anos de turnê, aí a gente termina de vez. Eu lancei o novo álbum com o meu menino na capa, Luiz Eduardo, que tinha um ano e meio, está com sete agora. Tem uma música chamada Isabela que eu fiz para a minha filha que está com nove e minha mulher também se chama Isabela. E aí, a gente começa a vivenciar essa velocidade do streaming, que você não precisa mais fazer um disco inteiro. E aí foram muitas coisas gostosas até a última inédita que foi o Tempo de Espera durante a pandemia que eu fiz em casa no Rio. Mandei para o Tuco Marcondes aqui em São Paulo. Ele gravou, gravou quase tudo. bateria, baixo, guitarra, mandou para mim. Eu botei voz. Minha mulher fez o clipe, minha mulher é fotógrafa. Mandamos de volta para São Paulo para o Léo Liberti da Libertal. Ele editou, ficou lindo. Mandei para os amigos e o Faustão passou no Domingão. Então, no meio da pandemia, o rock da pandemia, ô louco! É o louco, ó bicho! Ele, na casa dele, apresentando uma música feita em casa, o clipe feito em casa, todo mundo em casa vendo. Que doido! E no meio disso aí, essa loucura, que completa a maioridade seus 21 anos, esse ano, que é o Big Brother Brasil, que é uma outra história na minha vida. Quando acontece esse tema? No começo, na volta do EPM, em função do projeto da MTV em 2001. É uma febre de Big Brother no mundo inteiro e a Globo compra o formato da Endemol e cada país, cada emissora tem autonomia para escolher o artista. Daí eu faço a letra em português e... Mas como veio o convite? Escolheram vocês? Convite da Globo, é. A Globo escolheu vocês. O RPM estava voltando depois de 12 anos, era uma coisa em si, era uma notícia. E, claro, o tema do BBB é uma coisa pop, todo mundo conhece. não é uma coisa... Não dá para chamar uma coisa... Um artista muito MPB. É um pop rock, né? E aí, é essa loucura, né? A gente ficou com esse tema até 2004. Em 2005, o Boninho me ligou e me pediu uma versão mais pesada, mais rápida, mais eletrônica e foi a versão que rolou até 2012. E depois, eu passo a fazer uma versão por ano por puro desafio, assim, de me manter antenado com o que está acontecendo. E cheguei aí num patamar muito difícil de ser superado esse ano com o Gui Borato. É um gênio, um puta produtor, DJ, toca todos os instrumentos e a versão ficou realmente uma delícia. Também está no streaming, essa versão de 2021. E não tem como. Vai chegando o fim do ano, eu já vou pensando em uma outra versão, mas estou muito feliz com essa. E ontem lá no... com as meninas do Vênus, eu fiquei surpreso de quantas pessoas falaram do Spirit com a Serenha Domável. Exatamente. Trabalho que eu fiz em 2001 para DreamWorks. É uma coisa que eu ia citar aqui também que o pessoal está perguntando muito a respeito e perguntando principalmente como chegou o convite até você e como foi fazer esse trabalho lá. É porque lá fora foi o Brian Adams, certo? Sim. E aí o cara tem uma voz rouca e os caras ficam pensando quem é o Brian Adams do Brasil. É isso. É isso, né? É isso. É exatamente isso. Caramba. Não é tipo isso. Foi exatamente isso no mundo inteiro porque é um desenho e não tinha legenda. As crianças tinham que entender e a história é contada pelo ponto de vista do cavalo, do Spirit através das canções. Quando ele está pensando e tal é o Matt Damon e as canções foram escritas pelo Fred Zimmer que é um pica das galáxias de Hollywood, das igrejas sonoras. Tudo que você imaginar, Minions, o Diabo, tudo é o Fred Zimmer. E pelo Brian Adams que cantou as músicas. Então a Dreamworks procurou um Brian Adams em cada país. Era tipo Liga da Justiça, um representante dos... Aliás, você nunca gravou o Brian Adams, né? Não. Olha só. Poderia gravar. Quer dizer, gravei set de uma vez no projeto do Spirit. Mas música dele mesmo. Música dele não. Poderia gravar. Ele foi uma crítica que eu fiz quando eu era jornalista. É mesmo? Do Cuts Like a Knife. Falei muito bem, gostei muito do disco. E o que aconteceu? Eu... Poxa, fiquei super lisonjado na Itália. Foi o Zúquero. Quem conhece o Zúquero? O Zúquero é um puta, cantou de blues. Cara... E eu fiquei super feliz com o convite. Um negócio dificílimo porque apesar do timbre ser parecido, a tessitura é diferente. Ele é uns dois tomos mais agudos do que eu. Então, pra chegar naqueles agudos pra mim foi um atletismo danado, mas ficou muito bom. E eu não vou ter como escapar de um dia cantar essas músicas num show. Nunca cantei. Só cantei em estúdio que São Paulo não mostre pra gravação e nunca mais cantei. Quer dizer, essas crianças, que hoje estão quase 30 anos que ouviram esse trabalho, sabem de cor as sete músicas. Porque criança quando gosta de um desenho ver em loop, né? E eu não sei, eu não sei direito. Eu só lembro de algumas coisas. Não, toque em mim. Eu lembro de algumas coisas porque me deu trabalho, mas são... O pessoal tá falando no chat aí também? Falaram, falaram muito, muita gente falando que, cara, que a voz do Brian Adams é idêntica do Paulo Ricardo e que realmente queria ver ele cantando ao vivo porque marcou muito a infância, a adolescência de cada um. Eu vou fazer. Nunca? Não, eu nunca nem cantei. Eu nunca nem cantei. Só gravou mesmo? Eu só gravei e a Dreamworks lançou a trilha no mundo inteiro com as canções originais do Brian Adams. Não existe um registro disso. Caramba. Mas volta e meia, outro dia eu vim na sessão da tarde, eu falei, cara, cada puta música, sabe? As músicas são muito emocionantes. Associado com a imagem. E eu assisti depois com meus filhos, minha filha chorava. Não, o cavalinho, ele vai morrer. Eu falei, não, filho, vai dar tudo certo. Meu filho adora também. Caramba. Foi uma dessas coisas. Eu adoro essa interação com criança e com um desenho animado. Quer dizer, é justamente o que a gente estava falando. De que é fascinante. Forma o caráter dessas crianças. Exatamente. Mais parte da vida dela para sempre. Você fala disso, eu nunca mais esqueci, nem vou esquecer, dos desenhos da Marvel que passavam, eu chamava de desenho desanimado. Lembra? Era a animação do quadrinho, né? O Capitão América tacava, era só isso daqui. Só tinha a mãozinha fazendo assim. Só tinha a mãozinha. E o escudo. Era horrível o negócio. O tosco do tosco. Você lembra das músicas? Pois você, 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 mais um valente herói do clube Marvel. Tinha um que era um de Chile, uma parada de todos. do tosco. Não, aí tem os cinco. Mas esse, o que eu estou falando, você é um valente herói, essa era a abertura de tudo. Bota aí, pelo amor de Deus, você é valente herói do clube Marvel, abertura dos desenhos. Quando passava o desenho. Eu lembro daqui, Tony Stark, tira a onda. Era um cinco, tem uma fila aqui. Quando o Capitão América lança seu escudo, ele quer que enfrente ao mal acima de tudo, avante, gante, eu esqueci. Tony Stark é muito bom. Tony Stark, tira a onda que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, elétrico, atômico, genial, dura, armadura, homem de ferro, é linha pura, homem de ferro. Linha pura. Linha pura. É brasa. E o do Thor. O do Thor. Onde o arco-íris é ponte, onde vivem os imortais. Cadê o meu martelo? Cadê o martelo? O martelo de Thor. O trovão é o seu guarda-mó. O barra limpa, o grande Thor. Barra limpa, cara. O que é que é que é que é que é que o Thor é o barra limpa? Mortal. Você levantou. Suja. Você foi e conseguiu levantar o martelo de Thor, hein? Porque eu sou o verdadeiro Dom Blake da bagaça. Cara, os caras não tinham noção que esse desenho era desanimado, era tudo parado. Pô, e a nossa geração não tinha nada. Não tinha nem um quadrinho colorido. Era tudo preto e branco. Não tinha boneco. Não tinha nada. Eu compro até hoje, eu compro pra mim. Senão, a gente quer. Não é pra mim mesmo. E o moleque destruiu metade dos meus bonecos, eu fico puto. Mano, não tem jeito, cara. E o Namor? É. Ele é o rei dos mares. Meio homem, meio peixe. Também domina os ares. Lorde submarino. Real Namor. Dos mares, é senhor. O Namor era dramático, o Namor sumiu, né, coitado? E o Hulk? Bob Bruce Banner, um dia disposto a rádios gama. No feio, o Hulk virou esse monstro. É incompreendido, grosso mata. Luta por ser querido. Na fossa vive o Hulk. Hulk. Na fossa? Na fossa. Na fossa vive o... Mas o seriado do Hulk era deprê. Lembra o finalzinho? Deprê, deprê, deprê. Pedindo carona, aquela musiquinha triste. Nossa, cara. Era meio Kung Fu, né? Total, Kung Fu. Que era pro Bruce Lee fazer e não deixaram, né, cara? Que coisa, hein? Ele era um ator americano. É, um ator americano. Meio japa americano, né? Meio hipo-americano. Mas tinha o Homem do Fundo do Mar, tinha o Terra dos Gigantes. Tôneio do Tempo. Tôneio do Tempo, cara. Nossa! Nossa, é o que eu digo. A nossa infância foi congelada, né? Tudo vai virando filme. Ela não acaba nunca. A gente tá num loop de referências. Mas é dessa época também, tipo, Spectrum Man, Superman... É, eu já não tava... Eu tinha mais coisa pra fazer na rua. Ah, tá. Já ia mais pra rua. Os anos 70 eu já tava na adolescência e já não ficava tanto em casa. Mas National Kid eu também via em loop as três temporadas, né? Inca, Velosiano, Subterrâneos e... Isso aí é mais antigo. Os Abissais. É o rei do tosco e é o National Kid. Que era um herói criado no Japão pra divulgar os produtos da National Panasonic. Caramba! Ele tinha um N da National Panasonic. E é barato. Eu tenho um gostinho do National Kid. Você tem? Um puta herói. Incas Velosianos, cara. Incas Velosianos virados, assim. Tipo, uns caras com um chifrinho. E eles cercavam o National Kid. Eu chegava em casa da escola e comia vendo o National Kid. Comia o National Kid com farota. Cara, que saudade, Sérgio. Eu era muito fascinado com o Speed Racer, que eu acho que não é... Pô, adorava. E o Corredor X. Acabei de comprar o Funko do Speed Racer. É mesmo? Go Speed Racer! Go Speed Racer! Go! E ele pulava do carro e parava assim. E tinha um plano de câmeras. Meu pai fez um carrinho de rolemã com aquele Mzinho, cortado que nem o carro dele. Era demais. Era demais. O macaquinho. Tinha todos ali. O irmão dele, o macaquinho e o Corredor X. E o Corredor X que era o irmão dele, mas ele não sabia disso. Isso, é. Sinista, né? Você tá vendo? Informações, cara. Ciborgue 009. O homem de quantos milhões de dólares? 6 milhões de dólares. 6 mil... É. E tinha o herói que fumava um cigarrinho e o poder dele pintava. Um japonês. É? Quando ele tava... Pegava e fumava um cigarrinho. Isso eu não lembro. É japonês. Eu lembro do Columbo, que era com Piolito. A Columbo, McLeod. McLeod. Os detetives. E cada dia da semana era um. O do Arara, da Krakatoa. O Columbo... Não, peraí. Columbo é o Columbo. É o... Oh, meu Deus. Kojaque. Kojaque, o careca do Pirulito. E o... Caramba. Eu tô com capanga na cabeça. Aí, você de casa. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente no... É o Krakatoa. Coloca assim. Detetive Krakatoa. Deve aparecer. Ele tinha um pássaro branco assim. Barana, pandeira, bandana... Peraí, peraí. Bareta, bareta. 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 Lembra, mãe. Aí, cara. Super gêmeos ativados. Torcendo os... Espancando os neurônios. Fala, fala. Caramba. O que o pessoal tá falando? Deve estar viajando aí, né? Cara, o pessoal tá viajando demais. O pessoal agora entrou aqui falando da... Quer mais? Falando também do que eles curtiam assistir. Gostou do dueto de vocês aqui, por sinal. Cara, ó. Pesquisem aí. Deve ter, com certeza, aberturas do desenho do Thor. Aberturas Marvel. Aberturas Marvel. Thor, Homem de Ferro, Namor e... Capitão América e Hulk. E Hulk, cara. Era um ciclo. E tem essa música, que era do Geral, que eles estilavam. Isso eu não lembro, cara. Eles marchavam. Pois você, você, você é mais um valente herói do Clube Marvel. Cara, eu não lembro. Sempre avante a lutar, um gigante a estudar. Sempre atento à canção do Clube Marvel. Quadrado fica fora, nosso mundo é pra frente. Fique atento toda hora, nossa turma é diferente. Energia em cada canto, como faz o campeão. E o real valente herói do Clube Marvel. Eu falei que o quadrado era o cara... O quadrado era o caralho. É o noite, eu lembro. O quadrado fica fora. Você é o quadrado, cara. Você é o cara quadrado. Você é tipo... É, porque tinha o Square, né? Eles traduziam, mas não conseguiam fazer uma versão. Os tiras estão chegando. Os tiras, exatamente. Macacos me mordam. Seus! Por Deus! Leia os próximos superchats. Macacos me mordam. Aproveitando que vocês estavam falando da infância e tal, pintou aqui um pessoal e o Renato também me passou uma colinha aqui, de uma série que o Paulo Ricardo apresentou no Netdeal sobre os anos 80. Isso foi muito legal. Que legal. Muito legal. Um trabalhão de dublagem, mas em off. Só a voz do documentário. Voice over. É. De um documentário super completo sobre os anos 80. Tipo, política, música. Cara, onde tá isso? No Netdeal. No Netdeal. Passou no Dan Fox aqui. E eu fiquei, pô. Passou, era uma semana, assim. Cada dia um episódio tipo o Reagan, a invenção do Walkman, a invenção do Run-Dem-Sea, Jane Fonda e o Physical Workout. Tudo. Muito legal. Que bom. Esse foi um trabalho que me deu muito prazer e tô, assim, esse tipo de coisa. Deve ser estranho pra você ver quando explodiu festas anos 80. Cara, isso foi a minha vida. Agora a galera tá como... Porque quando era moleque era festa anos 60, né? É. Bailinho dos anos 60. E agora anos 80 é o... Quando sai Stranger Things, por exemplo. Exatamente. Deve dar uma saudade, né? De ver a reconstrução daquele cenário de shopping. Exatamente. É impressionante como isso foi. E no mundo inteiro, né? E se você ouvir hoje The Weeknd, esse Blinding Lights, é totalmente a Rá. É totalmente o Take On Me. Eu tô com um arra na cabeça. O arra voltou e ficou? Não. Foi só uma... Não, ele é muito presente, fez muito sucesso no Brasil e toca, assim, nos flashbacks, tudo que é rádio, mas eles não voltaram, não. Parece que... Ouvi dizer que o Morten, né? O vocalista fez um Masked Singer lá na Suécia. Foi uma banda meio montada, assim, de caras bonitinhos ou foi um... Não, acho que não. Era um trio, né? Era um trio. Acho que era uma coisa meio nerd, assim, meio ABBA, meio Rockset. Não sei. Volto em meio aos países nórdicos, surgem. Surge alguma coisa, é. Explode. Eu gostava muito. Fez muito sentido. Gostava, tinha esforfias pra caramba, gostava. Mas agora, assim, a gente passou por um período onde essa coisa de synth e tal e ficou meio estranho, né? Música eletrônica. Eu tava vindo numa fase de parcerias com DJs e tal. E eu voltei um pouco pro violão e comecei a tocar muito violão. E agora, amanhã mesmo, vamos fazer esse show, voz e violão. Daqui a pouco sai o CD, voz e violão, no Rádio Rock Café em Ribeirão Preto. E aí fazemos, sábado, o Rádio Pirata 35 anos aqui em São Paulo, na Áudio. E 25 de setembro, o Voz e Violão, o Teatro, que é esse Palácio das Artes de Belo Horizonte, que é um templo da música brasileira. Então, é engraçado como, de muitas maneiras, né? A pandemia trouxe uma interiorização e uma volta às raízes e muita coisa. Então, o que adianta eu ser baixista, ter uma banda de rock, você não tem um baterista pra tocar comigo, né? Exatamente. Então, ficou tudo um pouco mais tranquilo, né? A gente ouvindo... Mas você tá voltando agora a fazer show? Voltando agora a fazer show. É, eu fiz lives, fiz duas lives muito legais. Depois fiz uma terceira live em estúdio, duas lives em casa. Lives de três horas, conversando com as pessoas, recebendo pedido de música dos amigos. Pra você foi tranquilo a pandemia ou bateu uma certa... Não, chegou... Teve momentos, né? Porque, assim, eu faço isso há 35 anos. Eu, como a gente fala, eu curti o momento em casa. Eu nunca parava em casa. E eu gosto de estar em casa. Por um momento foi legal. Mas quando chegou no final do ano passado, quer dizer... Eu ia fazer esse show, que eu vou fazer sábado, na sexta-feira, 20 de março de 2020. Caramba! Eu fiz Curitiba 7 de março, fizemos Porto Velho, dia 13 de março e dia 20 eu ia fazer... Aí fechou o guichê! É? Quantos shows você teve? Eu perdi uns 30 shows. Eu perdi uns 60 shows. Tinha uns 30 shows. Desde comédia, assim, foi caindo, assim. Alguns falaram, não, vamos jogar mais pra frente. Mas aí viu que não... Não, ninguém sabia o que era mais pra frente. Mas pra frente, três meses era um absurdo. Seis meses era um negócio. É, isso aí. Olha aí que legal. A abertura. Ah! Do anos 80 do Netgear. Dá pra ver aqui? Dá, arrumei. Não, o brilho tá um pouco alto só. Tá parecendo meio esbraquiçado. Como que faz aqui o brilho? Arrança do canto direito pra baixo. Do canto direito alto. Bem do cantinho. Olha o brilho. A noite vai ser boa. Aqui, a abertura melhorou? Na madrugada vitrola rolando um blues. Trocando de biquíni sem parar. Trocando de biquíni sem parar. Já ouviu essa. Anos 80, brilho, Cláudio Zoli. Eu entendia trocando de biquíni. É, exatamente quem conhece o BB King. Era muita sofisticação. Trocando de biquíni. Trocando de biquíni. E aí, quando parou esse show, falei, não, peraí, não. De jeito nenhum, cara. Era 15 dias? Não, não, mais 15 dias. Mais 15 dias. Falei, não, deixa eu gravar. Galera, aquele show da áudio, então, em junho, ficou pra 15 de junho. Aí vai chegando o show, fala, ó, quinto ano, em outubro. A gente acreditou realmente que ia voltar. Aí chegou no fim do ano, aí foi dando desespero. No final do ano, pra mim, voltaram alguns shows e depois parou de novo. Pra você nem isso. Voltou a marcar e desmarcou. Foi isso, exatamente. Quando parecia que tinha um... Não, no final do ano a gente tava animado. Tava animado. Vamos voltar no... Aí veio o começo de ano, uma coisa pior ainda. Foi a pior parte, eu acho. Essa desesperança de março, abril e maio e você fala, porra, eu vou fazer áudio finalmente, quando? 4 de setembro. Puta que plana. 4 de setembro era assim, tipo, século 30, né? Cara, tanto que quando a gente pensa em ano, parece que 2020 não aconteceu. Não, ano passado, só que você tá falando de 2019, não é 2020. É, 2020 não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi o ano que a empolheta parou. É. O dia em que a terra parou. Essa música é do Raul. É, é do Raul, né? Eu imagino um viajante do tempo, o cara fala, não, 2020 ele corta, não vai voltar pra 2020. Não, só que Raul, nem Raul com seus delírios, Krieg Rabandolo, podia supor que era o ano em que a terra parou. É. Foi um dia. O ano que a terra parou. Um ano e meio, na verdade. Cara, era uma sensação de guerra sem ter guerra, né? Todo mundo com medo em casa. Essa música eu recomendo, se vocês quiserem ouvir o meu testemunho, o meu relato sobre esse período sombrio da pandemia, chama Tempo de Espera, também tá no streaming. Pô, vou ouvir, não vi ainda. É, uma música meio Dila, meio Beatles, é sobre isso, sobre estar ali, o que que realmente importa num momento em que você não tem perspectiva de nada e tal. O que que você fez? Você se voltou a você? Eu comecei a tocar violão, que era uma coisa que eu sempre adiava porque eu sou baixista, né? Mas um baixista sem baterista é tipo um, como eu vou dizer, é um drink sem álcool, né? Uma coisa assim. Sim, é. Não rola. E eu comecei a tocar violão, então me deu, finalmente, depois de... Eu sempre resisti muito, mesmo o nosso projeto que eu me tive, não foi um acústico, porque eu falei, nós não temos nada de acústico, nós viemos justamente do... Do eletrônico. Do eletrônico, então, pela primeira vez eu comecei a curtir, redescobrir as canções, reler as canções de uma forma realmente despojada, minimalista, e funcionou muito. Então, tô fazendo esse show com o Ícaro no violão, eu e ele fazendo, resgatando algumas coisas do blues, o slide, coisas que eu curto, sempre curti, e que não tinham muito espaço, é uma coisa, é mais um preciosismo, né? Desde Robert Johnson, mas, realmente, só o violão em voz e você vê como menos é mais, como o violão é uma usina de barulho, e é meio percussão, e o slide faz um negócio, tem um style, e nesse CD vai ter uma parceria minha, um feat, na verdade, de uma parceria minha com o Ziba. Em 2015, quando eu lancei esse CD, que se chama Novo Álbum, que eu fiz uma música pra minha filha e tem meu filho na capa, meu médico me perguntou se eu poderia ouvir umas demos do filho dele, que tinha uns 18 anos. Falei, claro, e eu adorei o trabalho. Falei, cara, teu filho é muito talentoso. Inclusive, tem uma música lá que eu quero gravar. Ele só compõe em inglês. Falei, eu vou fazer uma letra em português. E eu gravei essa música no CD, também tá lá no streaming, novo álbum, a música se chama Eu Não Sei, que foi o primeiro lançamento do Ziba, que, sei lá, três anos depois ia estourar no mundo inteiro com a Locke e o Riminal. Caramba! E agora eu convidei, nesse CD, o Voz e Violão, o Ziba pra fazer um feat cantando essa música, nossa primeira parceria. Pra trazer o Ziba aqui, olha só. Ziba é um querido. E o pai dele, falei longamente com ele ontem no telefone, é um especialista, é um imunologista, então sabe tudo sobre o aspecto médico dessa pandemia. É um cara legal pra trazer também. O Ziba Luz fala muito bem e é um querido. Gustavo Cabral. Gustavo Cabral pra falar sobre isso. O que mais, Mandíbula? O Francisco. É o Mandíbula. Mandíbula. Na verdade é Gustavo, mas o Ale Oliveira veio aqui no segundo dia que ele tava trabalhando e falou, ah, Mandíbula. Aí ficou. Joss. Lembra do Riemann? O Mandíbula do Riemann? Ah, é verdade. Manda. O Francisco. Riemann é um absurdo, né? O poder da resiliência do Riemann. O poder dele era ficar bronzeado, lembra? Ele era já bombado, aí ele levantava a espada e ficava bronzeado. Pelos poderes de Greyskull. E ele ficava grey. É, ficava bronzeado, bombado. E não acreditava. Era o homem do bronze artificial. Exatamente, ele criou o bronze artificial. Que loucura. Thundercats, lembra o Thundercats? Não, tem coisas que você, se você contar, as pessoas não acreditam. Politicamente incorretas, totalmente politicamente incorretas. O Francisco mandou aqui uma pergunta falando qual que é a relação do Paulo com o Humberto Gessinger, considerando que o Deluxe já tocou nos Engenheiros e que eles regravaram Rádio Pirata. Exatamente, é isso mesmo. Bom, além de contemporâneos, desse boom, dessa explosão, desse fenômeno, de muita gente talentosa e todos amigos, de certa forma, porque por obra... Era uma turma. E principalmente, por conta desse gênio, desse maior gênio da comunicação no Brasil, que foi o Chacrinha, nós nos encontrávamos todos aos sábados no Teatro Fênix, nos bastidores do Chacrinha. Então, de uma forma ou de outra, todos nos conhecíamos. E, bom, histórias incríveis. As bandas de São Paulo, apesar de ser carioca, eu fui morar em São Paulo aos 14 e o RPM é uma banda paulista, uma banda paulistana. Nós voltávamos, Titãs, Ultras, Tóquio, voltávamos todos nos Electra e Ira. Ira era meio assim, não fazia muito Chacrinha, não. A gente tinha um preconceito. E o Electra era um avião incrível que fazia a ponte aérea e que, no fundo, ele tinha uma sala redonda. Uma sala, era uma sala. Atrás das poltronas? Atrás das poltronas e, claro, tinha carrinho de bebida, com uísque, vodka, campara e conhaque. Todo mundo podia fumar. A vida até parece uma festa, como diriam os Titãs. E todo fim de semana a gente ia e voltava, fazendo aquela zona, nos Electras, nas pontes aéreas. E são lembranças incríveis. O Humberto sempre foi meio ligado com o Porto Alegre, o rock gaúcho, né? Humberto, nenhum de nós. Também um grande amigo, querido, Tendi Correia. Ele esteve aqui, cara. Humberto? Tendi. Humberto, não estou conseguindo chegar nele. Não, o Humberto é capricórnio, mais ermitão. Ele não quer fazer show ainda esse ano, que eu tenha notícia. Temos empresários em comum também e fomos do mesmo escritório nos anos 90. E aí a gente se via mais e nós morávamos no mesmo prédio na Lagoa. Eu, Humberto e Tony Garrido. Caramba! E Adriano Esteves e o Marco Rica. É o Rio de Janeiro. Que doido! 4.300 da Epitácio Pessoa. Veio aqui a Leda Nagli ontem também contando que todo mundo se esbarrava. Todo mundo. Era o Toquinho, né? Aliás, o Vinícius de Moraes. O que ela falou? Cara, era uma galera que não tinha nada a ver, né? Jornalista com músico. Sim, na noite, no Baixo Lebron. O Rio é isso, né? E aqui é meio espalhado, né? Você não encontra essas coisas. Houve esse momento, né? Dessa efervescência da noite paulistana no começo dos anos 80. E aí era incrível. A gente não sabia quando ia terminar. Muita coisa boa, muita gente, muita casa noturna, muita coisa acontecendo. Madame Satã, por exemplo, estava com um amigo meu ontem o fotógrafo Rui Mendes, que fez mais de 200 capas do rock nacional. Tem um Raul Seixas gigante aí que está no prédio do centro. Incrível. E a gente estava falando, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Cazuza acanhado quando o Madame Satã. Por quê? Porque o Cazuza era super extrovertido e tal. Mas o Madame Satã tinha uma jaula, que tinha uma mulher que ficava comendo repolho. Literalmente? Ela comia o repolho? Literalmente. Era uma mulher que ficava na jaula a noite inteira comendo repolho. Em cima, assim, não era em cima. Sim. De vez em quando ela... Dava um grito, aí voltava, todo mundo voltava a beber. Estão num lugar que nem o Chacrinho, entendeu? Você chega num lugar, o apresentador é um senhor de 60 e poucos anos e vestido de noiva. Você não é muito louco. Esquece. Pega uma senha. Você pode ser o Cazuza. Você pode ser o Lobão. Você não é muito louco. Você não é mais louco que o Chacrinho. Você não é mais louco que a mulher repolho. Que é a mulher que tá comendo o fone vestida de leopardo. Uma coisa. A mulher era... Parecia aquelas mulheres... Sabe daqueles filmes dos anos 50 de terror? Sei, sei. Com umas coisas meio de onça. E mulher... Aquela mulher de... Mulher de oito pés de altura. Six feet woman. Sei, sei. Era uma coisa assim. Monga a mulher. Monga, exatamente. Então a gente ficava... E eu tinha essa amizade com o Humberto. E quando ele fez o Rock in Rio, ele me chamou. Ele regravou o Rádio Pirata e me chamou pra cantar. Que foi um momento incrível. Que eu... Pô, tá eternizado aí. Tanto nos vídeos quanto no DVD e no CD do 10 Mil Destinos ao Vivo. E é um querido também. Um grande compositor. Cantor, baixista. Um grande nome. Exatamente. Um letrista que tem, porra... Uma legião de fãs que sabem de cor. É tipo essa... Essa geração, né? Que aí, pô, a gente... Renato Russo... É. A gente... Sei lá. A gente teve ainda uma estrutura de ensino no Brasil, né? Depois a coisa ficou muito pulverizada. Muito difícil. Nosso ensino é um dos piores do mundo, né? Exatamente. Uma vergonha. Isso é uma vergonha? Uma vergonha? Como diria o Boris Casoy. Mas quem mais você era próximo desse cenário, assim? Você falou do Cazuza, falou do... Eu era... O mais próximo era o Cazuza, amigo. É? Porque... Apesar dele ser do Rio e você... Então, mas eu ia todo fim de semana pro Rio e eu ficava na casa dele, que ele morava com os pais ali em Ipanema. Então, você convidia com o Lobão também? Porque eles... Não, eles se encontravam assim, mas o Lobão já... É, o Lobão ficou, né? Ele pegou uma... Ele pegou uma velocidade... A velocidade vertiginosa da queda, né? Como se diz, ele foi no outro... E tem um... Enfim, não era uma coisa do convívio. Eu ficava hospedado na casa do Cazuza. Diferente. Acordava, tomava café, almoçava. A gente ia pra praia, blá, blá, blá. E saía pela noite, ia pro baixo. O Lobão já tinha uma... Uma coisa mais... Vida bandida, né? Sim. Então... Mas você convivia com o pessoal do Barão Vermelho também? Convivi. Eu vi tudo isso. Eu tinha 18 anos, né? E o Frejato é basicamente da minha idade. O Cazuza era 4 anos mais velho que a gente. E eu vi tudo aquilo de perto, cara. A nossa curtição era... Eu tava em São Paulo. O Barão ia fazer show. Eles se hospedavam ali no Hilton, do Higienópolis. E a nossa grande coisa, assim, era pedir 3 banana split milkshakes. Nossa! Muito louco! Aquela orgia de banana split. Tudo por conta da gravadora, sabe? O negócio... Os caras ganhando um bom dinheiro. Vamos dar prejuízo. Não, não foi ainda na fase de ganho de bom dinheiro. Era assim. Show no Vitória Pub. Ah, tá. Showzinho e danceteria. Tava começando. Eles estouram mesmo quando o Ney regrava pro Dia Nassez Feliz. Aí eles adquirem uma dimensão nacional e tal. Mas eu vi tudo acontecer. Ele era filho de um dono de gravadora. Do presidente da Som Livre. É mesmo? O grande João Araújo. O Big John. Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Disco, a BPD. E um cara super poderoso, né? No mundo da música. Tanto que o Barão não é contratado pela Som Livre, apesar dos esforços do Ezequiel Neves. Ele assinou com a Warner. Caramba. Mas você acompanhou também... Tudo! A parte do HIV também, do Cazuza. Tudo, 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 tudo. Como que foi essa... Ah, Cazuza. Porque você viu ele com toda a energia, com tudo, e você viu essa parte do Brasil inteiro acontecendo. O Cazuza Cazuza, em 89, nós fizemos um show especial em homenagem ao Erasmo. Tá. Eu, Léo, Paula Toller e os miquinhos amestrados, homenageando 50 anos do Erasmo. E o Cazuza foi. Cazuza, já muito magro, já quase sem cabelo, da quimioterapia, de cadeira de rodas. Cazuza, já sempre na cadeira de rodas, com um enfermeiro forte. Cazuza, assim, ó, com um copo de uísque. Isso aqui tá uma merda, vou embora pra outro lugar. Fumando Hollywood, tomando uísque. Cazuza não teve um minuto de... Não, eu acho que eu fiquei muito balde, não sei... Não. Até o fim, pé na jaca. Que maravilhoso isso, cara. Deitado, gravando o último disco de burguesia, ele já gravava deitado, ele não conseguia nem sentar mais. A burguesia fede, morreu atirando. Cara, foda. Eu lembro na casa dele, eu tava na casa dele depois do show, a gente foi pra casa dele. Passamos uns três lugares, sempre achava que tava um saco, vamos pra casa, vamos pra outro lugar. Isso aqui tá uma merda, vamos embora. Aí eu tava lá, bota aqui, ó, bota aí a música nova, eu quero que você ouça. Bota aí o cassete. Isso aqui, não. Não, falta mais. Caralho, essa porra, você tá achando a música aí, caralho, desculpa essa porra. Tando esporro, sabe? Cazuza, porra. Cazuza é uma força da natureza, cara. Quem conviveu com o Cazuza, nada se compara a Cazuza. Tanto que Renato só assume a sua sexualidade quando Cazuza já tá ali no front dessa... Exatamente. E Renato, ele é russo, um pouco por causa do Rousseau, né, em busca do tempo perdido, e muito por causa do Vito Russo, que só anos depois eu, através do documentário, fui conhecer um dos grandes militantes pela quebra das patentes do HIV, dos remédios e medicamentos do HIV, tem um documentário incrível, naquela caça às bruxas, né, o HIV era considerado um câncer gay, né, e havia na América de Reagan, né, um movimento muito reacionário e preconceituoso, né. E esse cara foi um carinha assim, tipo um mini Fred Mercury, assim, com bigodão, um militante muito aguerrido que conseguiu avançar muito na luta dos direitos dos homossexuais naquela época. Então o Renato era russo e ninguém sabia direito, mas depois teve a história do Renato, que foi lá cantar comigo e que foi em janeiro, fevereiro de 96, em outubro, ele simplesmente decidiu parar de tomar o coquetel de AZT, ele poderia ter tido uma vida longa, como soro positivo, como muita gente tem, mas ele simplesmente decidiu. Então são caras incríveis e eu tenho uma lembrança de uma noite que a gente se encontrou na porta de uma casa noturna no Rio, chamado Barão com Joana, chegamos os três ao mesmo tempo e nos abraçamos e ficamos ali gritando e pulando, que nem uns aborígenes, assim, uns quinze minutos ali de pura catarse, bromance. Sei, tô ligado. Cara, que... É, isso é emocionante. Vai haver, eu acabei de dar um depoimento aí pra um... Fala, fala. Não, eu ia falar se você pensa em escrever alguma coisa sobre essa época, né? É, eu não sei. Talvez, tipo, com Keith Richards, lá pelos 70 anos, agora me parece que tá tudo no meio do filme, assim, eu não tenho nem cabeça pra parar e falar, tá tudo no meio do episódio. Mas o Renato vai... Bom, o Cazuza já deu origem a grandes filmes, aliás, o Daniel Oliveira fez um papel, porra, uma coisa inacreditavelmente real. Fez um Cazuza perfeito. Tem algumas coisas que não eram bem aquilo, mas o filme, de um modo geral, foi uma bilheteria do ano. E, enfim, peças de teatro, peças de museu, exposição. Cazuza e Renato são, enfim, fonte eterna de inspiração pra todo mundo. E eu acabei de participar de um especial que vai sair na Globoplay. A quinta estação sobre o Renato, sobre os 25 anos da morte do Renato esse ano. Então, são caras que sempre me acompanham. Eu acabei de... Acabei não, né? Em 2019... É, isso que eu falo, parece que é o ano passado. Eu fiz um EP com quatro coisas do Cazuza, quatro clássicos que também estão no streaming. Quais? O Tempo Não Para, Ideologia Exagerado e Pro Dia Nascer Feliz. Porra, escolheu bem. É uma obra inteira. Eu já fiz um show inteiro de Cazuza, na Hebraica, a pedido da Hebraica, com orquestra e banda. Uma loucura, assim, meses de ensaio pra um único show. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer de novo. Tem muita coisa. Mas agora eu tô focado nesse voz e violão e no Rádio Pirata que volta à estrada depois de um ano e meio. Tá. Vamos pras últimas aí. Ah, tinha que tá atrapalhando o martelo. Oh, meu Deus. Desculpa, desculpa. Transforma num cajado. É. Vilela, o pessoal aqui, você deve imaginar, não sei agora se durante o papo você se recordou dessa história, mas o público está efervescente. Ah, eu tinha que perguntar. Ah, graças a Deus você lembrou. Que é a parte 3 de uma grande saga. Tem uma saga aqui. Tem uma saga, Paulo Ricardo. Saga. É, uma saga. Algum dia... Tudo começou. Saga Tiba. É, conte. Tudo começou. É que eu não quero entregar a história. Veio aqui três integrantes do... Eu acho que eu preciso fazer uma pergunta primeiro e depois eu explico. Faça, por favor. Alguma vez você abriu a sua mala ou a sua valise e tinha merda dentro? Não. Não. Os caras falaram que cagaram. Não, pera, pera. Pera aí, conta a história. Confundiram o... É, conta a história. Confundiram a mala. É. Paulo Ricardo, você tem certeza que nunca se encontrou com corpos estranhos dentro de alguma mala que você... Eu me encontro com corpos estranhos todo dia. É o que mais tem. Porque eu pensou no café com bobagem. E não foram só um. É. Foram seis. Foram seis. Que confirmaram essa história. Que cagaram na sua mala no camarim. Vamos ter que achar em quem foi, né? É. Porque isso não faz sentido. Uma mala nunca vai pro camarim. É, então. Existe um case com as roupas do show. Talvez não foi ele que abriu, entendeu? Roupa de show não chama roupa. Chama figurino. É. E é uma coisa que você só usa no show. Você sai aí pela rua com um figurino. Claro. Com ombreira. Eu nunca fui no shopping com ombreira, aquelas roupas, né? Então, era uma coisa... Obrigado. É uma coisa que a história já não faz sentido. Porque não tem a minha mala. Eu não levo a minha mala com a minha meia e cueca pro camarim. Tem. É um case. É um case. É um case que tem, enfim. Tem as trocas de roupa, tem toalha, tem tudo que a gente usa no show, né? Cada um com a sua coisa. Tem caixa de som, bluetooth, não sei o quê. Tem. Minha mala nunca vai pro camarim. Então, infelizmente, se tivesse existido, eu teria maior prazer em cortar. Porque uma merda a mais, uma merda a menos. É, pô. Não faz a menor diferença. Cagaram na mala errada, né? Cagaram na mala errada, mano. Alguém levou essa mala aí, cagada, achando que era do Paulo Ricardo, né? Só explicando aqui. O Ivan disse que você tava bonito demais pra sua idade. Que ele ficou horrorizado. E que ele fez questão de, só por isso, ir lá na mochila que supostamente era sua e fazer um cocô dentro. E depois disse ele... Lembra daquele cocô que vendia um cocôzinho de resina? É, um cocôzinho daquele... Não, mas disse ele que fez e que ele tinha o controle do intestino pra fazer naquele momento. É, cara, isso é incrível isso. Isso é mais mentira do que fazer numa mala. Quero cagar agora. Não é assim, né? Não, eu vou cagar dois centímetros. E dá aquele arremático. É, cara, eu tava tinha esquecido dessa história. E diz ele que ainda misturou as roupas pra dar uma... Pra dar uma espalhada. Um migué ali pra... Mas aí ia destruir toda, né? O shape do... O shape do... Não, olha só, Ivan. Ivan é o nome do meu avô, tá? Meu avô materno, Ivan não é. Cagou na... Na mala errada. Mas assim, você deve ter sido, sei lá... Ou do Roger ou do Lobão, que tiveram aqui a pouco tempo, você tá com delay da entrevista. Pergunta pro Lobão, é bem capaz de ser do Lobão. O Pedro Júnior perguntou aqui. Falou, Paulo, boa noite. Boa noite. Você já revisitou alguma das músicas daquela demo de 94, como Raios X e Tempo de Espera, por exemplo? Ou pensa em aproveitar mais canções daquela demo? Olha, eu tenho um baú, né? Eu tenho, na verdade, são umas caixas de CD que eu já tinha em cassete que eu converti. Porque, muitas vezes, as músicas surgem com anos de maturação. E você tem uma ideia, é uma boa ideia, mas você não consegue concluir a música. Ela fica guardada. E ela fica guardada. Boa, eu escrevo. Parte A, legal, ok. Tá hibernando, né? Assim como esse disco que acabou não saindo de 94, tem demos aí de coisas que seriam boas músicas, mas eu acabei, a gravadora queria uma outra coisa e nós estávamos felizes com aquele repertório, mas acabamos rompendo, não fizemos o álbum. E essas canções ficaram aí em demos que foram, vazaram, assim. São coisas nossas que não foram gravadas nem lançadas. Algumas coisas do The Look, que ele já regravou, fez outras letras nos discos solo dele. E algumas coisas minhas que eu guardei. Falei, bom, isso aqui tem uma boa ideia. Essa música realmente é. Eu fui pensando bem, o cara da gravadora, essa aqui não era uma coisa, mas tinha um... Pô, eram, tipo, 32 músicas. Não é possível que eu não tivesse 10 que minimamente dessem sequência, né? Mas, enfim, era uma crise na indústria fonográfica, no rock. Esse ano de 94, 95, foi muito difícil. O sertanejo estava totalmente explodido, os amigos. Leandro e Leonardo com um especial na Globo. E o rock caiu, assim, as vendas caíram drasticamente. Ficou tudo meio assim, a gente meio dividido. E tem vários trechos de músicas e várias demos por aí, mas que são coisas que não foram lançadas nem registradas porque não acabaram. E eu já usei, eu já regravei Raio X no meu novo álbum. Tem uma música que você... Que é muito espertinho, que se chamava Ícaro, que é o meu guitarrista hoje. E que eu regravei, eu terminei essa música e ela se chama Sexy. E tá no meu álbum de 2015, o novo álbum, tem o meu filho na capa. E que eu cantei com a Anitta, em 2016, no Superstar. Também tá nessa dema que você tá falando. Tem uma outra coisa que era um trecho do Nando, o Deluke, que eu adorava. Vamos refazer aquilo. Ele falou, ah, eu já fiz uma outra letra, já virou uma outra coisa. Então, Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Mas tem muita coisa e tem muitas ideias. E Tempo de Espera tem realmente um refrão, que era um bom refrão, mas eu não gostava do A, então eu não lancei. Quando eu finalmente tive um bom A, aí as coisas... Os gêmeos ativaram e a canção toma forma e ela nasce com a letra e tudo mais. Como deve ser. Não adianta você ficar fazendo... Até Paul McCartney comentou isso em uma entrevista. Pô, eu preferia fazer uma grande música do que 50 mais ou menos. A gente vai fazendo. Tem que ter autocrítica de saber que isso tá legal. Mas tipo assim, você mostra uma música que alguém fala, é legal. Pô, legal e uma merda é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou a música é do caralho, ou esquece. Legal é ruim, cara. Não pode ser legal. Não lança. Vai ficar pra história. É, deixa pra lá. Então é isso. Eu, às vezes, não sei se os outros trechos das músicas dessa demo eram uma boa demo. Eu tinha umas favoritas ali, noturno. Mas eu não posso te dizer agora se elas vão dar origem a novas canções. Mas é possível. Guarda essa demo e esconde esse troço. Ah, outra coisa. O RPM era seu? A marca? De quem que era? Ou era dividido entre vocês? Bicho, a banda é assim. Quem registra? Os moleques que se juntam pra fazer música. Por isso que eu te falei. Vai montar uma banda? Procura um advogado e um contador. Você não tá pensando nisso. Você, pô, quer ter um nome bacana pra tua banda. O primeiro que tentou registrar o nome foi o Poladian, empresário. Já sabia. Já sabia. A gente chegou pra ele e falou, ô Poladian, tá maluco? É nosso. Ó, tá bom. E aí ficou pra gente. Aí a banda acabou, o nome fica a deriva. O que adianta o nome da banda que não existe? Não sei o que lá. Aí nos anos 2000, pelos anos 2000, falou, pô, o que tá acontecendo? Marcas e patentes. Eu sempre tenho ideias. E eu quero, pô, tipo, essa música... Vê aí pra mim como foi o nome do meu selo do Zum Zum, o CD de 2003. A gravadora, o selo chama Bola 8. Vê pra mim, Bola 8. Na classe, espetáculos, discos, blá, blá, blá. São classes, não tem nada a ver. Perfume é outra classe. Você pode ter o mesmo nome em diferentes classes. Ah, não, tudo bem, tá aqui, ó. Como é que tem esse negócio do EPM? Ah, não tem nada. Tá solto aí. Falei, ah, então pede aí o registro. Não vamos deixar ninguém ficar usando isso. Não, tem mesmo filme de engenharia, não sei o quê, mas em espetáculos e CDs e tal, não tem, então pede. Aí como é que tá? Ah, tem um pedido aqui da Esquema, que é a empresa do Esquavão também. Eu falei, ah, deixa rolar. E é uma coisa que você esquece. Sabe você dar entrada no negócio? E avaliar a data anterior, né? E você é vida que segue. E o negócio tá lá no IPI, que é uma burocracia. Vou ligar. Bom, nós voltamos no final de 2010, começamos a trabalhar no novo álbum, que foi o CD Electra, um CD duplo com o remix, e estávamos super empolgados já estreando a turnê Electra, que ficou cinco anos aí rodando no Brasil, quando eu recebo uma correspondência do INPI dizendo que a marca tinha sido otorgada, concedida para a minha PJ. Aí eu falei, ó, a marca chegou aqui, depois a gente divide. Só que é uma impossibilidade jurídica. Até o final do ano passado, o INPI exigia que só uma pessoa jurídica ou física, acho que nem isso, acho que só jurídica. Não poderia, a marca não poderia ter parceria de duas pessoas, era de uma só. Por isso essa briga da Legião. Porque o Dado e o Bonfá venderam para a Legião Urbana Produções Artísticas, que era do Renato. E quando ele morre, fica com o filho dele e ele impede os caras de usarem o nome. Entendeu? É isso, então? É isso. Só pode ser de um. Agora, no final do ano passado, houve uma chamada Convenção de Madri e se permitiu que houvesse uma sociedade, não um vínculo societário da empresa. A marca pode pertencer a mais de uma pessoa e eu já passei isso para o advogado dos caras, então estamos esperando só a continuidade disso. A marca era minha, foi minha, como o Barão Vermelho é do Frejá, como, sei lá, não faz diferença. Engenheiro daqui. É, do Humberto. Mas o Humberto eu me lembro disso aí, porque eu estava no mesmo escritório, ele comprou a marca dos caras. É, pagou caro. Caramba. Era uma coisa assim, tipo, pô, faz que isso? Tanto que o Humberto chega uma hora que ele esquece. Nem usa mais, né? É, não usa mais. Então, a marca hoje está aí nesse processo de ser dividida entre mim, o Esquia, o Deluc e o herdeiro do PA, que ninguém sabe o que é, que tudo na vida do PA era bem enrolado. E as músicas, você pode tocar? Sim, todo mundo pode tocar qualquer música. Todo mundo, contanto que recolha o direito autoral. Vai lá o cara do ECAD e fala, ok, pode que essa inteligência, o que vocês vão tocar hoje? Ah, vamos tocar Me Chama do Lobão, O Inútil do Olhar 43. Ah, legal. Vocês recolhem o direito, vocês pagam o bar, a casa noturna, a boate. Provavelmente o YouTube faz isso, né? O YouTube faz isso, exatamente. Ele já coloca direto na monetização do vídeo. Ele já coloca direto na monetização do vídeo. Mas você pagou o direito autoral, pronto. Você precisa, sim, de autorização para regravar uma música. Tá. Eu quero regravar Olhar 43. Você tem que pedir para a gente. Para você? Para mim e para o Escavão, somos autores. Mas não para a gravadora? Não para a gravadora. Ah. A editora só administra as nossas obras. Entendi. E existem motivos, assim, tipo o Roberto, né? Um cara notoriamente muito religioso, que durante muitos anos negou qualquer regravação de que vá tudo para o inferno. É. Porque, pô, o Roberto, durante uma época, ele cantava se o bem e o bem existem. Ele não queria falar mal. Não queria falar a palavra mal, de é preciso saber viver. Então, você respeita o Roberto e o cara pede autorização e ele fala não. Outro caso. O compositor de Mila, do Netinho, ficou puto porque o Netinho cantou Mila num evento político e ele falou não concordou com isso. Então, existem motivos para veto, mas existem também motivos torpes e esse tipo de rixa que é totalmente deplorável. Entendi. É isso? É isso. Quer matar mais uma ou eu já vou para as finais aqui? Tem uma pergunta aqui, mas é um pouco do que... Eu posso fazer. O Gustavo Moraes falou aqui, ó. É o Gustavo do blog Cifra Clube. Ele falou, já pensou em um disco de duetos revisitando músicas reflexivas? Imagino você e o Tedi Correia cantando Todos Estão Surdos do Rei e você e o Edinho cantando Tudo Que Você Podia Ser. Olha, legal. Isso já é uma curadoria. É? Alguém tem que... É. Eu não tinha pensado. Se a pergunta é essa, eu nunca pensei não. Mas você pode... Não, já tinha pensado e... Não, eu acho que duetos são sempre bem-vindos, né? Eu fiquei muito feliz com esse feat com o Ziba. O dueto hoje se chama feat, né? É. E pretendo fazer mais. Mas... Eu não sei, eu gostaria de me misturar com outras pessoas. Eu não queria ficar restrito à minha galera, assim, de anos 80 e tal. Eu queria fazer... Trabalhar com gente nova, assim, tipo o Ziba. Fazer um trap. É, é. Por que não? Por que não, né? É, uma coisa que fosse, né? Cross... Desafiar também musicalmente, né? Mas a ideia é boa. E as músicas reflexivas são sempre bem-vindas. Obrigado. Paulo, obrigado pelo papo de hoje, cara. Pô, fiquei feliz pra caramba. Porque essa semana a gente, pô, Lobão, você e o Roger, a gente... Tô revivendo aqui minha infância, não. Minha adolescência, né? E eu sempre termino aqui o programa, porque a gente tá celebrando sua história de vida, sua carreira. É, nossa. Obrigado. É, olhando pra trás, assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida, da sua carreira, que você possa pontuar, assim? Ah, tipo, todo dia tem um momento incrível e um momento difícil. É? É, eu não diria... Faz parte... É, faz parte do... É, do... De viver, né? É, mais ou menos isso. E aí a pandemia só evidenciou isso. Acho que a gente convive com o dark side of the moon, assim, é como as fases da lua. Qual foi a lua mais dark, tipo, desse mês, né? Porque mês que vem vai ter outra, né? Então, é uma coisa normal, assim. Eu acho que a gente fala de o brasileiro tem que matar o leão por dia. Tem todas as dificuldades de ser, de estar vivo num período tão maluco, de estar vivo e ser brasileiro num período tão difícil, de tanta polarização, tanto ódio, de, pô, todas as dificuldades de todo mundo, todos agora, por exemplo, ah, eu tava fazendo exercício, me machuquei, tô com dor nas costas, não sei o que lá. Vai fazer agora com cultura. Espero, acho que o cara desmarcou, né? Tá aí ainda? Segura o cara aí. Segura o Ayashida. E, enfim, todo dia tem um dia, eu falo, pô, isso aqui foi horrível. Aí tem uma boa notícia, uau, que do caralho, isso aqui vai acontecer e tal. Então, eu não me lembro, assim, de nada muito. Eu sou, pelo contrário, eu sou muito grato de poder trabalhar com o que eu amo, de trabalhar com entretenimento, de poder cantar, compor. Eu acho isso maravilhoso. americano. Minha vida não seria assim. É, não, é, minha vida não seria assim. Sim. Mas o que aconteceu com o RPM nos Estados Unidos, cara, gerações estariam ricas. Sua filha, seu neto estariam ricas. É verdade. Seria uma outra coisa, né, cara? De absurdo de um evento. É, mas aí você me fala, olhando pra trás, não olha pra trás. Não olha, né? Tem coisa que é melhor não olhar pra não pensar, né? É, porque... Porque já aconteceu, né? É, e você não vai mudar essa coisa. São lutas que vêm vindo, sabe? E direito autoral, por exemplo. Frejai é um cara que batalha muito. De vez em quando ele me liga, vai ter uma convenção, vai ter um movimento. Alguns de nós vamos à Brasília, estão querendo passar uma emenda aí na lei dos direitos autorais. É uma luta por dia. Então, eu acho que, claro, quando a banda acabou, é muito ruim. Porque você se sente, sabe, começando de novo, falando por tudo aquilo que a gente fez. E aí tem que começar do zero. Não só do zero, né? Porque o zero, você é um cara... Zero a zero. Tem nada a perder. Você sai de uma grande banda, você tem que começar tirando aquela impressão negativa, né? Que o fim da banda deixou. Então, você tem que... Esse foi um momento ruim, mas... Pensando bem, assim, eu não tenho nada. No regrets. É o que eu digo. Tem momentos ruins, bem difíceis, todos os dias. Mas são... Faz parte. Faz parte. E está na vida de todo mundo. Eu acho que o entretenimento é até uma área no Brasil onde nós somos privilegiados. Porque a música brasileira é respeitada no mundo inteiro. Eu acho que se você for pensar nas artes plásticas, no teatro e tal, as pessoas têm mais dificuldades. Os números são maiores. Fora os grandes artistas, né? O Vic Muniz, a Adriana Barajão. É difícil. O cinema. Então, eu acho que ser brasileiro já é trabalho bastante. A segunda pergunta é a seguinte. Você é um cara imortal, que a gente já sabe, né? Você tem 190... É o Mun-Ra. Como é que chama aquele cara do... O Christopher Lambert. É o... Highlander. Um Highlander. Highlander. Você é um Highlander. Mas iremos morrer um dia. E aqui, quem voltar nesse vídeo... Porque nossos vídeos, a sua música e todos os vídeos vão ficar para sempre na internet. É verdade. Quem voltar para cá 180 anos depois pode ver quais são as suas últimas palavras. Quais seriam as últimas palavras de Paulo Ricardo? Seu epitáfio. Valeu. Fui. Fui. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Eu acho que muitas, né? Se tem alguma dúvida, uma pergunta não respondida ainda. Uma pergunta não respondida? A dúvida que você tem é que ainda você fica matutando. Ah, tem várias. E elas se renovam. Ao mesmo tempo que você acha que você já resolveu uma, surge uma outra. Pode ser pequena. Tipo, por que que no milho com manteiga os caras dão margarina, como o Márcio Ballas falou? Não, eu fico pensando assim. Eu sempre penso nas... Existe uma frase que marcou, já falei em várias fases da minha carreira, que é uma frase muito marcante de um cara que morreu com, sei lá, uns 28 anos. Um poeta tropicalista. E... É uma frase maravilhosa. Ele é parceiro de Gil e Caetano, o Torquato Neto. Tá. E ele tem uma frase maravilhosa que é... Existem várias maneiras de se fazer música e eu prefiro todas. Então é sempre uma dúvida muito grande quando eu vou abordar uma canção, um show. Porque tem tanta coisa e eu gosto de tanta coisa. Eu gravaria um disco de sambas. Caramba. Eu já gravei Vinícius, já gravei Roberto, já gravei Caetano, já fiz esses covers todos, desde Civil Wonder. Então, cada escolha que você faz são mil coisas que você deixa do lado. O que eu vou fazer agora? Mais soul music ou vou mais uma coisa mais hard rock? Eu tô vendo o rock voltando, vai me dando um tesão. É... E eu sou libriano. Libriano é péssimo em tomar decisão. Libriano é agora, né? Libriano é agora. 23 de setembro, vira Libra. Agora estamos em Viena. Minha mãe é 26 de setembro. Gal também. Gal também? 26. Obrigado. Obrigado demais por esse papo. Libriano, vou querer desenhos, vou querer consultorias de HQ. Vamos trocar ideias. É. E por que não escrever uma história em quadrinho? Bora. Pra alguém desenhar. Sou fã. Eu tô sem tempo, mas eu te indico uma galera legal. Boa. Obrigado, viu? Quer falar de show, alguma coisa? Sim, sim, é isso aí. Eu até já falei, são 35 anos de Rádio Pirata, na Áudio Lina Barra Funda, sabadão agora. Se você tá em Ribeirão Preto ou região, amanhã estaremos no Rádio A Café com o novo show Voz e Violão, que também estará em Belo Horizonte no dia 25 de setembro no Palácio das Artes. Tem outras coisas aí na agenda que eu não sei de cor, mas o Instagram, Paulo Ricardo, te mantém atualizado com tudo. Obrigado por tanto tempo juntos e obrigado a vocês que acompanharam aqui o programa. Foi um prazer. Obrigado, Gustavo, Max, Giovana. Gustavo, em quanto tempo você não é chamado de Gustavo, hein? Faz tempo, faz tempo. E você que tá em casa, já dá o like agora, se inscreve no canal se não é inscrito e valeu. Até amanhã. Tchau.